Gol e Róquio. Futebol com inteligência. Sim, nem foi escrito, também tá suspenso. Qual outro centro de avante que tem o Corinthians também? No banco de reservas hoje fica o Júnior Dutra e o Pedrinho, né? Além do Matheus Vital, que também faz este setor. Mas tem uma opção que me agrada muito mais, que seria o Luka jogar nessa função, jogar centralizado, porque ele tem uma boa finalização. E é algo raro hoje no futebol brasileiro, né? Então deixa o Luka ali rodando um pouquinho mais, fazendo essa função do... Obviamente ele não tem a mesma qualidade, não tem a mesma visão do Jadson, mas é aquele cara que ele pode pegar e finalizar a gol e dar a vitória para o Corinthians. E hoje nem no banco de reservas ele fica, Tom. O Luka jogou tão bem na ponte no Brasileiro e teve uma fase muito boa. Por enquanto, até tá tendo uma sequência no Corinthians, mas ele não engrenou ainda, né? Tanto que a torcida, os comentaristas pedem ele no time, mas por enquanto ele ainda não engrenou. Quem tá surpreendendo que vai aparecendo é o Sheik, né? Então o Sheik, que era quarto, terceiro plano, já começa a mostrar. Já jogou bem, fez o gol contra o Mirassol, já jogou bem contra o Botafogo de Ribeirão Preto. E aí o Corinthians vai, digamos, pegando a... Digamos, já conseguindo encontrar alguém. Mas precisa de mais peças, se principalmente para a próxima fase, que será a fase do mata-mata da Libertadores, que vai precisar de jogadores mais cascudos para decidir jogo, quando pegar times com poderio, digamos, como Boca Juniors, ou River Plate, ou o Atlético Nacional da Colômbia, que eu acho que esse ano vai passar de fase e vai dar trabalho, e assim por diante. É, falta um centroavante, mas eu vou colocar também aqui na discussão ele, o nosso cabalo, Ricardo Gomes. Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Tom. Todo mundo me ouvindo, tudo certo? Tá um pouquinho baixo, Ricardo. É a chuva. É a chuva. Tá chovendo muito, hein? Tá chovendo. Vamos tentar dar uma melhorada mesmo aqui. Melhorou um pouquinho ou não? Melhorou. Agora está... Agora está perfeito. Está aceitável, né? Como diria o outro, né? Aquele cara é chato pra caramba, né? É contigo, Ricardo. Boa noite. Boa noite, Tom. Boa noite, ouvinte da Goi Rock. Vamos fazer mais uma transmissão aqui pela Goi Rock, transmitir esse jogo da Libertadores, já está aí na arena, né? Ver como é que vai se comportar a equipe do Carilli, que veio de um empate, precisando de uma vitória agora pra ter aquela máquina do empatafórica em casa, né? É, esse é o problema, né? O Corinthians não pode pensar nisso em empatafórica em casa, porque tem adversários complicados. Eu não sei por que falaram que o time do Milionários era ruim. Eu não entendi isso. Porque o atual campeão é o colombiano, né? Porque teve aquela história. Não, porque o time colombiano bom é o do Palmeiras, né? As pessoas estão se prendendo em umas discussões hoje em dia que não dá pra entender, né? Não, porque o time é bom, Atlético e Rúnior. Por sete minutos o cara foi expulso lá e o Palmeiras venceu. Foi no que o brasileiro a vencer, né? Pra ver como que foi sem nexo essa comparação. O Independiente, que crendo ou não, é uma equipe forte, campeão da Sul-Americana, tem um bom treinador, um treinador que pensa diferente, pensa fora da casinha. E jogar lá em Ave Janeiro daí é complicado. Uma coisa também que eu reclamo muito do pessoal que comenta, principalmente da grande imprensa, o pessoal vai muito pelo nome, não vê jogo, não pesquisa, tem que ir mais a fundo, saber o que está acontecendo, ver lá nos Jornais da Bolívia, tem internet, tem todas as informações, YouTube também, tem que pesquisar, e não ficar, parece que está vivendo nos anos 80 ainda. É, é bom que a Green Rock faz oposição a toda a grande mídia, né? A gente chegou realmente pra isso, porque todo final de ano é a mesma coisa. Não, porque o brasileiro vai ganhar fácil a Libertadores, o Palmeiras e o Flamengo estão acima de todo mundo. Aí chega a primeira rodada, só um time brasileiro vence. Todo mundo levou pau, maioria jogando mal, eu não vi o jogo do Grêmio, eu vi uma parte, eu não vi o jogo do Cruzeiro, mas eu vi o jogo do Corinthians, não jogou bem. O Santos foi ridículo, tudo bem, jogou na altitude, mas foi ridículo jogando contra o fraco time do Garcilaso. Palmeiras, se não fosse expulsão também, acho que levaria a Nabo, porque o Atlético, o Rúnior, começou muito bem a partida em Barranquidia. O Flamengo, acho que foi o que atuou um pouquinho melhor, mas também não conseguiu vencer do River, que não vive um bom momento. Vou até perguntar, você achou que o Flamengo, o Cruzeiro, jogou mal contra o Racing? Não, não, eu falei que do Cruzeiro eu não vi, então não tenho opinião. É porque de todos que eu vi, é que o jogo do Racing foi um jogaço. Foi um jogaço. Principalmente a atuação do Martínez foi demais, tanto que ele fez três gols, mas o Cruzeiro teve muita chance de vencer aquela partida. É que por erros individuais, o Cruzeiro acabou perdendo aquele jogo e pela grande atuação do Lauterano Martínez, que provavelmente deve ser convocado, foi convocado pelo Jorge Sampaoli, os últimos amistosos da Argentina para a Copa do Mundo. Deve ser a grande surpresa da Argentina para a Copa do Mundo. Eu não sei se ele vai para a Copa do Mundo, mas já está negociado com a Inter Nacional de Milano para atuar na próxima temporada. Mas eu falo do Cruzeiro, mas também não vi do Vasco ontem, então são os dois times que eu não vi, mas duas derrotas também não tem muito o que falar. Chove copiosamente na cidade de São Paulo, também na Arena Corinthians. O torcedor vai chegando debaixo de muita chuva e para quem fica atrás do gol, não tem muito para onde correr. Para quem fica nos setores leste e oeste, ainda consegue ficar um pouco mais para cima, sem proteger a chuva. Só espero que o torcedor corintiano não emite do Palmeiras e processe o clube por tomar chuva, né? Acho que foi uma das notícias mais bizarras. Deu o mundo bizarro que nós estamos vivendo ultimamente no setor esportivo. Antes de passar para o Ricardo e passar as escalações, uma notinha rápida. O Corinthians chegou a brincar na manhã de hoje que o tempo estava bom para subir do sistema a enxerga de imigrantes. Deu a entender que já estava tudo certo com o Zeca, mas parece que ele vai para a Rússia agora e não mais para o futebol brasileiro. Vamos aguardar o que acontece aí com o Zeca. Os empresários se ecoaram. A notícia vazou. Agora querem mais dinheiro para acertar com o Corinthians. O problema é que não tem muitos mercados abertos. Falei da Rússia, mas se não me engano... Ah, não. Fecha no final do mês. Então não tem também para onde ir o Zeca se não fechar com nenhum time brasileiro. Nove horas, quarenta e dois minutos. Vamos com as duas escalações. Começando pela equipe da casa. Começando pelo Esporte Clube Corinthians Paulista. Escalado pelo técnico Fábio Carilli com... Solta a vinheta aqui, não é Focus Esportes, mas solta a vinheta. Doze, Cássio. Vinte e três, Fagner. Três, Henrique. Quatro, Balbuena. E dezesseis, Cid Clei. Meio de campo com... Na verdade, só tem meio campista. Tem um atacante. Cinco, Gabriel. Oito, Maicon. Os dois um pouco mais recuados. Mais à frente. Vinte e seis, Rodriguinho. Sete, ele. O libertador corintiano, Emerson Sheik. Pelo lado direito, onze, Romero. E pelo lado esquerdo, o número vinte e cinco, Clayson. O repeteco corintiano, Cássio, Fagner, Henrique, Barbuena, Cid Clei, Gabriel, Maicon, Romero, Cleisson, Rodriguinho e Emerson. O técnico Fábio Carilli tem no banco de reservas os seguintes atletas. Um, Kaique. Dois, Mantuan. Treze, Pedro Henrique. Quinze, Ralf. Vinte e dois, Matheus Vital. Dezoito, Pedrinho. E nove, Júnior Dutra. Eu gostaria de imitar um torcedor uma vez que eu vi ele latindo ao som de Ralf. Ralf, Ralf, Ralf. Eu não consigo, infelizmente, não consigo fazer. O pitbull corintiano. Agora vamos com a equipe venezuelana. Vamos com o líder da chave sete. Com o Deportivo Lara escalado com um. Salazar, quatro, Aponte, seis, Mendoza, treze, Pernia e onze, Chauran. Meio de campo com quinze, Andreute, catorze, Sierra. Pelo lado direito, sete, Reyes, encostando, como o antigo ponta de lança, número dez, Ramírez. E pelo lado esquerdo, número vinte e quatro, Soto, à frente, número vinte e três, Hernandes. Repeteco Deportivo Lara, Salazar, Aponte, Mendoza, Pernia, Chauran, Andreute, Sierra, Reyes. O Reyes, né, fica aí ao seu critério o sotaque. Ramírez e Soto, além de Hernandes. Leonardo Gonçalves tem no banco de reservas. Número dois, Bolívar. Cinco, Carrillo. Oito, Cardoso. Dezesseis, Gonzales. Dezessete, Balderrey. Vinte, Di Giorgi. E vinte e cinco, Curiel, se é que eu anotei direito, que eu não estou entendendo muito bem a minha letra. Arbitragem do jogo está a cargo de Raul Orozco, que será auxiliado pelo Eduard Saavedra e pelo Relui Baierros. O Ivo Mendes é o quarto árbitro. Arbitragem toda boliviana. E agora eu passo para ele o nosso galã do Skype, Ricardo Gomes. Boa noite, Rodrigo, de novo. Boa noite, Tom. Vai participar com a gente aí dessa transmissão. Obrigado pelos elogios aí. Eu sou galã mesmo. Brincadeira. Vamos lá, todo mundo já pronto para o jogo. O árbitro chegando ali, muita chuva. Em São Paulo inteiro, muita chuva. Também na Arena Corinthians, a chuva caindo, castigando bastante ali o que é gramado da equipe do Corinthians. Um bom gramado, um gramado que foi reestruturado, reformulado, recolocado recentemente. Não vai sofrer com essa chuva, que parece talvez um pouco a torcida deu uma corriguinha ali, mas deve estar com a sua capacitação quase que máxima. A Arena Corinthians, o Corinthians que está já dentro de campo, já fizeram todos aqueles protocolos, já tocou o hino, já se cumprimentaram. Estão reunidos no meio de campo a equipe do Corinthians e também a equipe do Deportivo Lara. E todo mundo esperando para ter o apito inicial da partida, que deve começar daqui a pouco, diretamente da Arena Corinthians. Grandes emoções, grande promessa, um grande jogo aqui pela Copa Libertadores, aqui na Arena Corinthians. Um grande jogo. Esse jogo promete para daqui a pouco. Rodrigo e Tom vão estar com a gente, acompanhando todo o jogo inteiro, fazendo análise, detalhando, lance a lance, comentando e cornetando também, por que não, a atuação dos brasileiros e também dos seus adversários. Daqui a pouco a bola vai rolar, o árbitro vai chegando ali no meio de campo, vai arrumando o seu cronômetro. Deportivo Lara que vai dar o toque inicial aqui na Arena Corinthians. Bola autorizada, bola rolando na Arena Corinthians. A bola sai com o Deportivo Lara. A bola vai sendo tocada ali atrás, vai tocando a bola de pé em pé atrás. A bola vai chegar na zaga da equipe do Deportivo Lara. A bola vai passando ali pela direita. Agora a bola está do pé do Mendoza. Ele dá um chutão para frente, fazendo uma ligação direta ali. Balboena encosta, deixa a bola passar. A bola fica nas mãos de Castro. O Castro está jogando com o Balboena. Balboena domina, tem Fagner aberto na direita. A bola vai para ele. Fagner dominou, olhou para frente, deixou a bola no meio curtinho, recebeu de volta. Tem Balboena aberto na equipe. Ele abre lá na outra ponta para o Henrique. Henrique domina. Tem o Sid Clay, jovem Sid Clay aí, ganhando a sua chance como titular numa Libertadores. Jogou bem durante a semana, foi elogiado. Romero ganhou a vaga na lateral esquerda da equipe do Corinthians. A bola vai ser tocada, botou de novo para Balboena. Balboena para Fagner. Fagner domina, joga a bola no meio. Chega a decisão passando com esse Romero. Romero vai dominar, foi empurrado. O árbitro falou que não foi nada, mandou continuar. Agora não. Parou, Marco. Falta em cima do Romero. Romero sofre a primeira falta da noite, sofre a primeira falta de hoje. Já vai caindo, já estão caçando o Romero, Rodrigo. É, Romero bem cativeiro. A gente sabe o estilo de jogo dele. Dessa vez foi falta, mas normalmente gosta de uma piscina no Paraguai. E lá vem a equipe do Corinthians pela esquerda, dominando. Clayson vai encarar a marcação, tocou para Emerson. Sheik dominou, voltou a bola mais atrás. Tocou curtinho, dominou o Marco. Tocou de novo para Sheik. Sheik dominou, tentou jogar para o Marco. Chegou rasgando o Marco. Conseguiu ganhar a primeira, a segunda rasgou a zaga do time. Escanteio favorecendo a equipe brasileira. É o primeiro escanteio do jogo. Escanteio para a equipe do Corinthians na arena. Escanteio do lado esquerdo do ataque do Corinthians. Merecendo todo mundo. Vem os grandalhões. Vem o Henrique, que fez um gol de cabeça essa semana aí. Merecendo também o Balboeira. Marcação forte ali da equipe do Deportivo Lara. Autorizado. Clayson bateu. Tira a zaga do alto. Sobe sozinho. Subiu fácil a equipe do Deportivo Lara. Deu o bicão para frente. O próprio Clayson voltou para tentar recuperar. Conseguiu um toque na bola. Gabriel dominou. Jogou a batalha para o Fagner, que era o último homem do Corinthians. Vai sair jogando. O Fagner saiu mal jogando. Deixou a bola. Lá vem a equipe do Deportivo Lara. Dominou no meio. Chegou. Gabriel tomou. Fácil, fácil. Quase que o Fagner complica a equipe do Corinthians. Agora o Sheik dominou. Falta nele. No círculo central do campo ali. Foi derrubado o Emerson Sheik. O Fagner ali, jogador da seleção. Foi sair jogando. Último homem. Quase que ele complica tudo. É, deveria ter dado um bicão para frente para não se complicar, como quase aconteceu. E destaque para o Michael. O Michael recuperou a posição titular. Agora jogando na sua, no meio de campo. Vem apresentando bom futebol, meio campista corintiano. O Corinthians vem tocando a bola de novo. A bola vem na esquerda. Vai tocando a bola de pé em pé. A bola volta para Henrique. Ali ao lado dele, balbando pela direita. Tem Fagner aberto. Tem também o Gabriel pedindo a bola. Chegou no meio para Fagner. Fagner dá um chutão para frente. Está entrando. Está legal. Contra-se com o Romero. Romero conseguiu chegar na bola. Cruzamento para dentro da área. Não tinha ninguém. Deu um bicão para cima. Facilitou muito a vida ali da equipe do Corinthians. Deu um bicão. O Pernia não quis saber de brincadeira. Chutou a bola para fora. Não tinha ninguém do Corinthians ali. Dá até para ele ter dominado. Mas ele não quis correr nenhum risco. Deu um chutão. E a equipe do Corinthians vai ter nova chance de jogar a bola dentro da área. Agora com o Fagner ali. O Fagner vai jogar a bola com a mão lateral. Vai chegando a marcação em cima ali. Tocou curtinho. Tocou para o Gabriel. Recebeu de novo o Fagner. Vem a marcação. Vem em cima dele. Saiu bem o Fagner. Entre as pernas. Cruzamento. Vai ficar para o Sheik. Subiu. Antes dele o aponte. A bola ficou ali com o time do Deportivo Lara. Vai jogar o chutão para frente. A bola foi forte demais. Não conseguiu dominar o Reyes. A bola acabou saindo para fora ali. Novo lateral favorecendo a equipe do Corinthians. Olha a equipe do Corinthians vai pressionando bastante no começo de jogo. Aqui na Arena de Itaquera. A bola volta para o Henrique. Henrique domina a bola. Joga a bola para a Balbuena na lateral direita. Balbuena dominou. O Fagner encostou. Pediu. Recebeu. Chegou a marcação em cima dele. Ele bota a bola para a Balbuena. Balbuena segura. Não vem ninguém apertado. O zagueiro do Corinthians. Ele não consegue dominar a bola. E tocar de pé em pé. Quando vai chegando perto do meio de campo. A marcação está toda ali. A bola chegou para o Sheik. Sheik. Vem a marcação em cima dele. Segurou. Boa bola do Sheik. O Cleiton. Jogou. Entre as pernas. Caiu. Pediu falta. O Júlio marcou falta favorecendo a equipe do Corinthians. E vai pintar o primeiro cartão. Cartão para quem aí, Rodrigo? Já confirmo para você, Ricardo Gomes. Mas boa jogada do Corinthians com o Sheik se movimentando. O cartão foi para o número 13. O zagueiro Perninha. Então o primeiro pendurado da noite dessa quarta-feira. Só uma informação, o Ricardinho. O Marco tem, além da sondagem do Shakhtar, tem dois times italianos interessados nele no meio da temporada. Que talvez possa rolar alguma negociação. É por isso que ele não queria ficar jogando na lateral esquerda. Ele quer jogar na posição dele. Porque ele sabe que tem mercado. E vai vir bola para a área. Rodriguinho reclama ali. Fala que sofreu uma cotovelada antes mesmo que a bola fosse colocada em jogo ali. Ele está com a mão na cabeça reclamando bastante o meia corinthiano. Meia que foi citado também pelo Tite na coletiva. Eu acho muito difícil que ele tenha alguma chance. Mas foi citado. Pelo menos dá uma moral, dá uma vontade para o jogador. Pernia é quem estava na marcação do Henrique. Bola para dentro da área. Cobrada, subiu. Balboela de cabeça encosta. A bola vai se perdendo pela linha de fundo. O Sheik vai cobrindo, vai querendo apenas o escanteio. Bola do Corinthians. O Corinthians pede escanteio. O árbitro confirma. Escanteio favorecendo a equipe do Corinthians. Balboela subiu. Deu uma resbalada ali. A bola acabou batendo também na zaga do Deportivo Lara ali. Muita reclamação. O Deportivo Lara não estava concordando muito com isso. O Sheik acabou deixando um braço ali um pouco mais esticado na cara do Andreucci. Reclamou bastante e apenas tiro de meta. Não foi dado o escanteio para a equipe do Corinthians. Tiro de meta. O Sheik deixou a bola sair e não adiantou de absolutamente nada. Tiro de meta cobrado. Subiu a equipe do Corinthians. Ficou com a bola. Chegou o Rodriguinho no jogo de corpo. Caiu o árbitro, mandou continuar buicão para frente. A bola vai subindo ali, vai passar por todo mundo. Subiu. Encostou nela ali o Gabriel. Não deixou que a equipe do Deportivo Lara cresça no jogo. Arremesso lateral quase que na linha. Que divide o campo. Lateral para a equipe do Deportivo Lara que vai saindo do seu campo de defesa. Tentando chegar próximo ao gol do Cássio. Cássio que ainda não viu a cor da bola desde o começo do jogo. Aqui na área da Corinthians. Deportivo Lara e Corinthians. Corinthians e Deportivo Lara. 0 a 0. 6 minutos do primeiro tempo. Já vem a equipe do Deportivo Lara. Tocando a bola de pé em pé entre os sandagueiros. Vai impressionando. Vai chegando o Sheik. Vai chegando o Sheik. Todo mundo. Então ele dá um bicão para frente. A bola fica para Sid Clay. Sid Clay toca para Henrique. Vem a vacação em cima dele. Agora vão apertar o Henrique. Henrique dá um cintão para frente. Procurando o Michael. Michael dominou. Jogou a bola mais atrás. Vai ir para Sid Clay. Sid Clay tocou. Gabriel vai tentando fazer uma circulação ali. Sid Clay. Michael e Gabriel. A bola acabou resbalando no jogador da equipe do Deportivo Lara. Acabou resbalando ali no Marim. Marim Reyes. Reyes Marim. E a bola é lateral. Vai crescendo a equipe do Corinthians que bola para a bola de jogo novamente. O Sheik dominou. Chegou por trás ali. Outra falta ali. Agora o Sheik cai. Reclama. O Aponte fala que não foi nada ali para o árbitro. Eles vão ali perto do Sheik. Todo mundo reclamando. O Sheik queria a falta para a equipe do Corinthians. O Deportivo Lara falando que o Sheik está se jogando. O árbitro não foi na dele dessa vez. Marcou uma infração favorecendo a equipe visitante aqui na Arena Corinthians. Olha para dentro da área. Esse aí é quem já tem o cartão amarelo. É o Pernia que vai cobrar. Cobrou curto. Sheik entrou. Tirou a bola no meio do campo. Deu uma interceptada. A bola voltou para Sheik. De primeira. Para o Rodriguinho. Romero vai passando na direita. Tocou a bola. Romero. Olhou para dentro da área. Ameaçou o chute. Segurou. Olhou para dentro. Tocou rasteira para o Rodriguinho. Na entrada da área. Ele não conseguiu dominar. Pagner chegou para ajudar. Tocou a bola para o Michael. Michael dominou. Olhou para frente. Resolveu voltar. A bola um pouco mais atrás para Sid Clayton. Sid Clayton domina. Abre na ponta esquerda. Para Clayton. Clayton segurou. Vem a marcação em cima dele. Vai carregando. Encarou o primeiro. Deixou no chão. A bola vai se perdendo pela linha de fundo. E é apenas tiro de meta. Favorecendo a equipe do Deportivo Lara. Muita reclamação aí do Clayton. Que não fez muito esforço para pegar a bola. Imaginando que teve esse canseio. Segunda vez que a equipe do Corinthians faz isso. Segunda vez que eles não se dão bem. O árbitro acaba marcando tiro de meta para a equipe visitante. Rodrigo. É, deu um miguezinho agora o Clayton. Mas realmente a bola bateu por último nele. Corinthians que precisa ser um pouco mais agressivo. Como você disse no primeiro cruzamento do Romero. Não tinha ninguém na área. Nunca terá ninguém na área. Então o Corinthians tem que trabalhar um pouco melhor essa bola. E tentar o drible de plano de fundo com o Romero ou com o Clayton. Aproveitando para falar da informação que você passou no começo do jogo. Sobre o Zeca. O Zeca falava a tarde inteira que o Zeca ia vir para o Corinthians. Que o Zeca estava fazendo exames médicos. Mas o Sid Clayton chegou agora, hein, Rodrigo? Então, o Corinthians a gente não entende muito bem. Caçou uma grana imensa no Juninho Capixaba. Tudo bem que ele não rendeu. Mas é garoto. Eu concordava com a chegada de um lateral mais experiente. Como foi a chegada do Sid Clayton. O Zeca talvez seria uma possível suplência para o Fagner. Que vai servir à seleção brasileira. E tem chances de disputar a Copa do Mundo. Não dá para entender essa contratação de três laterais esquerdos neste início de temporada. Vai você. Vem aqui para o Corinthians. A bola saiu. Ficou para o Romero. O Romero dominou. Jogou a bola para o Fagner. O Fagner segurou. Vai voltar. Começa tudo lá atrás novamente a equipe do Corinthians. Então, a contratação do Zeca... Saiu agora o Romero. Põe a mão na cabeça ali. O juiz vai marcando. Parece que ele marcou o impedimento ali. Mas caiu o Romero ali. Acusando um golpe ali do goleiro do Deportivo. O Salazar. Saiu rasgando. Um lançamento lá de trás do Henrique. Romero. Pelo que eu vejo aqui. Ele tinha posição legal. Daqui a pouco o Tom vai comentar se tinha posição legal ou não. O atacante do Corinthians. Mas saiu com tudo o Salazar ali. Isso é pênalti, né, não, Tom? Olha... Mas ele saiu com muita força, né? Foi excesso de força. Mas ele saiu na bola, né? Mas foi um excesso de força ali em cima do atacante do Corinthians, o Romero. O Ricardo. Mas o juiz entendeu como... Acho que o juiz deu falta do Romero ainda. Olha só. Deu impedimento. Deu impedimento? Ah, então beleza. Então segue contigo aí, Ricardinho. Foi praticamente uma saída a la Fábio Costa, né? A gente pode classificar assim, né? Porque saiu o que tá na frente e não interessa desde que ele encoste na bola. E a equipe do Deportivo Lara vem descendo. Vem descendo com o Soto. Figurou, olhou pra dentro da área. Fez um lançamento ali. Chegou o Balbuena. Dominou bem. Dejou a bola com o Marco. O Marco voltou pra ele. Ele voltou para o Henrique. O Gabriel tá pedindo no meio. Ele abre na direita para o Fagner. O Fagner domina. Joga para o Gabriel. O Gabriel para o Fagner. Eles vão tocando agora. A equipe do Deportivo Lara aí vai tirando espaço. Vai apertando. O Soto chegou. Chegou também o Hernandes pra dar uma ajuda ali. A bola foi chutada pra frente. O Romero não conseguiu dominar. A bola voltou para o Deportivo Lara. Vai tocando a bola de pé em pé. A bola vai ficando no meio de campo. Saiu. Já apelou. Primeiro ali já apelou bem o Marco. Mas chegou bem o Gabriel na cobertura. Roubou a bola. A bola vai para os pés. De Emerson Sheik. Sheik abre na esquerda. Clayson. Segurou. Vem a marcação em cima dele. Tem o Sheik no meio. Tem o Michael pedindo a bola. Jogou para o Sheik. A bola acabou sendo forte demais. Saiu fácil para o Salazar pegar a bola e sair jogando tranquilamente. Não deu nem para o Sheik pular para tentar encostar na bola. Tentar atrapalhar a vida do goleiro ali do Deportivo Lara. Ele saiu e encaixou a bola facilmente. O Michael reclamou bastante. Tava levantando a mão pedindo que a bola fosse jogada para ele. Ele tentou uma jogada mais aguda. Tentou mandar a bola mais para dentro da área. E acabou não sendo bem sucedido o Clayson. 11 minutos e 37 segundos do primeiro tempo. Corinthians zero. Deportivo Lara também zero. A bola vai com o Sid Clayson. Sid Clay domina. Deixa com o Michael. Gabriel pedindo. Recebeu. Dominou mais ou menos no círculo central. Abre na direita a bola para Fagner. Fagner vai lá para frente. Não chega nem na marcação. Deixa para Romero. Romero tocou para lá. Fagner novamente. Boa triangulação. A bola chega nos pés de Rodriguinho. Vai encarar a marcação. Tem três. Passou por um por dois. Esticou demais a bola. Ficou fácil para a equipe do Deportivo Lara dominar. E sair jogando. Fagner aperta ali. Consegue encostar na bola. A bola fica para Romero. Volta a bola para o meio. Segurou a bola ali. O Marco acabou prendendo demais. Conseguiu esticar o pé. Dá um piquinho na bola. A bola chega para Gabriel. Gabriel volta a bola para Romero. Romero segura na ponta direita. O Corinthians todo no ataque. Segurou. Jogou para Fagner. Fagner dá uma cadenciada. Volta a bola mais atrás para Gabriel. Gabriel segura. Está sozinho nessa área do campo. Não tem ninguém perto dele. Um pouco à frente do círculo central. Jogou a bola para o Marco. Marco tentou jogar a bola para o Sheik. Foi interceptado. E agora é o contra-ataque. Agora é a hora do Deportivo Lara. E o time vai estar despedindo. Acabou dando um bicão para frente. O Marinho ali. O Reias Marinho. E a bola ficou fácil para o Cássio. Ficou pela primeira vez do jogo. E já colocaram a bola novamente. Rolando aqui. Está ali na Corinthians. A bola vai para lá para frente. Volta para o Henrique. Henrique domina. Joga para Gabriel. Gabriel segurou. Tem o Fagner aberto. Pode colocar a bola para o Fagner. Tocou para ele. Passou para receber o Gabriel. O Fagner dando uma segurada. Abriu lá na outra ponta para o Marinho. O Marinho vem buscar a bola. Se adianta ele quase que na linha central do campo. Joga para Sid Clay. Dá a opção de novo para o Marinho para receber a bola. Ninguém aperta o Sid Clay. Sid Clay segura. Volta a bola para o Henrique. Tem o Fagner aberto. Tem também o Balbuena. Jogou a bola para o Balbuena. Balbuena. O zagueiro do Corinthians está passando a linha intermediária do campo. Agora jogou para o Fagner. Fagner para o Romero. Quase que a bola escapa. Quase que a lateral para a equipe do Deportivo Lara. Segurou. Dois a marcação. Voltou a bola para o Fagner. Deportivo Lara é todo defesa. Não tem ninguém nem perto do círculo central para dar o combate contra a equipe do Corinthians. A bola vai para a esquerda. A bola vai para Sid Clay. Sid Clay. Boa bola para a Cleisson. Na ponta esquerda do ataque do Corinthians. Pedalou. Entrou na área. Olha a chance do Corinthians. Cruzou para trás. A bola passou por todo mundo. O Rodriguinho se ficou demais. Não conseguiu dominar. A bola acabou fugindo. Contra-ataque da equipe do Deportivo Lara. A bola vem com o Soto. Soto segurou. Olhou para frente. Não tinha ninguém. Segurou. Prendeu demais a bola. Tentou fazer a inversão. Antes deles botou a equipe do Corinthians. Conseguiu dominar. A bola fica com o Henrique. Que sai jogando novamente. O Corinthians vai ter que consumir novamente toda a sua jogada de ataque. E já vem pela direita com o Fagner. Fagner domina. Romeiro aberto. Tentou fazer a infiltração com o Rodriguinho. Ficou fácil para a saga da equipe do Deportivo Lara chegar. Tirar. Dar um bicão para frente. Tirar o perigo dali de perto. A bola vai sendo disputada ali. Chegou muito bem o Hernandes. Jogo de corpo. Tirou a marcação do Gabriel. Ficou com a bola com a equipe do Deportivo Lara. Vai tocando a bola de pé em pé. Agora a bola está com solto. Solto no meio. Recebeu de volta. Vem a marcação do Rodriguinho em cima dele. Ele não tem o que fazer. Volta a bola mais atrás. Vai tocando a bola agora para o Pernia. Pernia abre a bola no meio. Dá para Ramires. Ramires segura. Toca. Passa para receber. Pede de novo a bola ali. Perto do ciclo central. A equipe do Deportivo Lara tenta fazer uma jogada pela zona direita do seu ataque. Acaba perdendo uma grande oportunidade de chegar perto do gol da equipe do Corinthians. E foi uma bela jogada. O Corinthians chegou bem ali com o Cleiton. Quase que consegue a primeira clara chance de gol, Rodrigo. A questão é que o Cleiton tomou pela segunda vez a atitude errada. Na bola anterior que ele tentou o cruzamento para o Sheik. Tinha o Maicon chegando com liberdade para o chute. Agora de novo. Ele tocou para trás. Mas agora ele devia ter mandado para o meio. Porque tinham três jogadores chegando para empurrar a bola para o fundo das redes. Mas por enquanto o Cleiton é o jogador mais agudo deste início de partida. Sempre tentando drible. Tentando criar alguma jogada pela ponta esquerda. Já vem a equipe do Corinthians com o Romero. Dominou. Na ponta direita. Vem a marcação em cima dele. Puxou para a linha de fundo. Cruzamento para dentro. A Cleiton de primeira chegou. Chegou tocando. Em vez de ficar chutando. Tentando achar o Sheik. Foi cortada a bola. A bola voltou para a equipe do Corinthians. Não pede o Maicon. O Maicon vai tentar fazer uma jogada de calcanhar. Foi interceptado. Voltou. Chega rasgando ali o City Cleiton. A bola bate. Sobe. Fica sem ninguém pegar a bola. A bola acaba resvalando ele para frente. Fica com a equipe do Deportivo Lara. Que tem a chance do contra-ataque agora. Lá vem a equipe do Deportivo Lara com o Maicon. Maicon segurou. Chegou bem o Maicon ali. Na primeira. Na segunda. O árbitro já parou. Marcou falta favorecer na equipe do Deportivo Lara. Quase que o Corinthians tem uma ótima chance novamente. Quase que consegue fazer uma bela jogada de ataque. Tentando chegar ao gol da equipe adversária. 15 minutos e 55 segundos. Quase 16 do primeiro tempo. O Corinthians zero. Deportivo Lara também zero na Arena Corinthians. E lá vem a equipe do Deportivo Lara. Tocando a bola com os seus zagueiros. A bola vai passando de pé em pé ali. Um por um. Vai segurando a bola até chegar na próxima linha de meio campo. Joga a bola mais à frente. A bola fica com solto. Solto volta a bola. Tenta jogar de calcanhar. Bela jogada. Chegou agora a marcação em cima da equipe do Deportivo Lara. Gabriel chegou. Caiu. Pediram falta. Não deu nada. Vai trabalhando a bola de pé em pé. Passou por dois. Olha a chance da equipe do Deportivo Lara. Chegou caindo. Então, só que o banco. Mas passou por dois. Tinha mais dois ali na retaguarda da equipe do Corinthians. Ele não conseguiu passar. E o Crenson estava lá atrás. Dominou a bola. Vem trazendo. Carregando. Passando por todo mundo. Não toca a bola para ninguém. Reclamação do Rodriguinho. Abriu. Bela bola na direita. Para Romero. Olhou para dentro da área. Pode cruzar. Parou. Chamou a marcação. Passou o pé em cima da bola. A marcação chegando em cima dele. Tocou errado. Tentou achar o Clayson na entrada da área. Ele acabou pegando mal na bola. A bola ficou fácil para a equipe do Deportivo Lara. Deu o bico para frente. Balduana recuperou. Deixou com o Fagner. Fagner para Romero. Romero. Domina a marcação em cima dele. Fagner não está impedido. Jogou a bola para o Fagner. O árbitro mandou continuar. Segurou o cruzamento para fora da área. Ele quase que na linha intermediária de campo. Voltou a bola para o Gabriel. O Gabriel segura a bola. Volta para o Henrique. O Coenho vai começar novamente a preparar o seu ataque. Novamente tentar chegar perto da equipe do Deportivo Lara. Perto do gol do goleiro Salazar. Vai trocando o passo ali muito mal. Lateral para a equipe do Deportivo Lara. Saiu ali errado a troca de passos. O Coenho acabou perdendo a oportunidade de construir um ataque. O Coenho está um pouco afobado. Está chegando perto da área. Ele acaba não conseguindo ter boas conclusões para o gol. Está um pouco perdido ainda em campo a equipe do Fábio Carilli. Tom? Olha, está tentando jogar pelas pontas no caso. Tanto com o Clayson quanto com o Romero. Mas o Romero está um pouco escondido. E o Clayson está carregando demais a bola. Nesse começo desses 15 primeiros minutos de partida. Vamos ver se no decorrer da partida o Coenho consegue primeiro desafogar. Mais um ataque do Coenho. Você é contigo, Ricardo. E o Coenho roubou a bola. A bola vai para o Rodriguinho. Rodriguinho segurou. Deixou com o Romero. Passou no meio o Rodriguinho pedindo. O Romero segurou demais a bola. Chegou a marcação em cima dele. Ele bota a bola atrás para a Fagner. Fagner segura. Volta a bola para o Gabriel. O Gabriel abre na esquerda procurando o Sid Clay. Jogou a bola para a Sheik. Sheik botou a bola para ele. Botou mal para caramba ali. Mas conseguiu voltar. O menino recuperar a bola. Tocar para o Michael. Michael bota a bola para a Sheik. Na ponta esquerda do ataque do Corinthians. O Cleison pediu. Recebeu. Tem dois na marcação. Então ele para. Volta a bola para o Sheik. Sheik vai para dentro da área. Falha do passe em profundidade. Procura no Sid Clay. Foi interceptado. E já vem a equipe do Deportivo. Lara tentando a resposta. O Coenho aperta a saída de bola. Não dá liberdade nenhuma para a equipe visitante. que vai tentando sair entre os trancos e barrancos. Quase que o árbitro atrapalha ali. Saiu. Muito bem a equipe do Deportivo Lara. Bola entre as pernas. Olha a chance do contra-ataque. Pode ser agora. Chega todo mundo ali. Chega a Balbuena. Chega bem. Rouba a bola. Não bate no meio ali. Acaba ficando com a bola. O Balbuena não dá chances para a equipe do Deportivo Lara. Recuperou a bola. Jogou na esquerda. Mas chega a Romero. Dá um carrinho. Tira a bola. Lateral favorecendo a equipe do Deportivo Lara. Lateral favorecendo a equipe visitante. e até comentar contigo, Ricardo. Eu até comentar contigo que o Corinthians tem um pouquinho de dificuldade com equipes que jogam muito fechadas. Isso... O Corinthians tem essa dificuldade. E é o caso hoje do Deportivo Lara. Que é uma equipe bem fechadinha. As linhas muito juntas. Mas também não está chegando no gol do Corinthians também. Ele não teve uma grande chegada também. Mas é um time muito bem montado, Tom. Porque o treinador, o senhor Leonardo Gonçalves, soube armar muito bem o esquema com os dois jogadores que atuam pela ponta. O Reis e o Soto. Tentando pegar o Corinthians no contra-ataque. Eles são bem velozes. Então o Corinthians, se não tomar cuidado, vai ver o time venezuelano chegar ao gol do Cássio. E também o Corinthians precisa ser um pouco mais vertical quando tem a posse de bola. Porque o Corinthians recupera a bola. Só que já chega toda a marcação do Deportivo Lara. O Corinthians tem que recomeçar, ficar girando de um lado para o outro. E falta aquele jogador da infiltração. Talvez seria melhor o Rodrigo recuar um pouco para tentar surpreender a defesa adversária. A equipe do Corinthians vem saindo com o Balbuena. Balbuena joga a bola para a Fagner. Fagner domina. Volta a bola para a Balbuena. Balbuena segura a bola perto da linha intermediária. O Corinthians está quase todo no campo de ataque. Os jogadores mais defensivos do Balbuena e Henrique, obviamente, estão no seu campo. Mas ali na linha intermediária, a porta no ciclo central. Clayson, na ponta esquerda. Levou. Falando da área. Tocou para a Marcon. Devolveu para Clayson. Tem dois na marcação. Conseguiu o ciclo da vida. E não bateu o Clayson Salazar. Foi no canto. Foi buscar o chute do Clayson. Mesmo sem muito espaço, ele conseguiu virar o corpo e bater no canto esquerdo do goleiro do Salazar. Que mergulhou. Foi lá no chão. Buscou a bola no cantinho. Fez a defesa. A bola não teve muita força. É verdade. Mas foi muito bem colocada. O Clayson conseguiu dar o primeiro chute com perigo ao gol, Rodrigo. É, e sempre com o Clayson. Agora teve a voz chegada do Michael. Por enquanto, vai sendo o caminho das pedras. Corintiano atuar ali pelo lado esquerdo do campo de ataque. Mas ainda falta um jogador com melhor finalização nessa equipe. E teve um impedimento agora para a equipe do time do Deportivo. Lara ia sair na cara do gol ali. O árbitro parou, marcou. A posição irregular do ataque. E lá vem o Corinthians acordou rapidamente. O Balbuena toca a bola para Pagnena na direita. Pagnena domina. Tem Rodriguinho pedindo um pouco mais à frente. Ele segura a bola, volta para o Balbuena e pede desculpa para o Rodriguinho. Balbuena segura. Vai virando o jogo para Henrique. Henrique para Sid Clay. O time do Deportivo Lara é todo no campo de defesa. Fica difícil. Muito povoado o campo do Deportivo Lara. A bola volta para Sheik. Sheik segura. Chega a marcação em cima dele. Toca a bola para Henrique mais atrás. Henrique para Balbuena. Balbuena. Olha para frente. Não tem para quem sair jogando. Ele tenta. Pensa em fazer o lançamento. Mas acaba colocando muito curto a bola para o Rodriguinho. Rodriguinho. Joga a bola lá na esquerda para Sid Clayton. Sid Clayton domina. Chega a marcação em cima dele. Ele abre a bola para Clayton. Clayton é sempre ele. O homem ali do refúgio do Corinthians. A bola apertou. Joga para o Cleiton. Que ele segura a bola. Cleiton volta a bola para Sid Clayton. Faz a inversão da esquerda para a direita. Bola para Fagner. Dominou bonito no peito. Tocou para Romero. Romero de qualquer cara para Fagner. Fagner para dentro da área. Rodriguinho vai chegar. Fez a cobertura muito bem. O Perni ali não deixou que o Rodriguinho dominasse a bola. A bola chegou fácil para o Salazar. Que vai dar aquela gastada de tempo. Segura a bola. Enquanto ninguém chega nele. Ele não pega a bola com as mãos. Agora ele pega a bola com as mãos. Volta de novo ali com o pé. Rodriguinho tinha chegado para dar um aperto nele. Agora o Sheik vai chegando. Ele dá um bicão para frente. Cobrando. Colocando a bola novamente em jogo. Foi subindo aqui para o Deportivo Larari. Reclamou de uma cama de graça. Modílio acabou marcando falta em cima do Henrique. Favorecendo a equipe do Corinthians. Que saiu jogando rápido. Tocou Romero. Tocou para o Rodriguinho. Recebeu de novo o Romero. Na direita. Passou o pé em cima da bola. Chega dois na marcação. A diferença para o Romero ali. Tentou jogar entre as pernas. Mas foi muito bem. O Soto pegou a bola. Não caiu no drible do Romero. Mas o Romero chega brigando. Chato como sempre. Do jeito dele. Dá um toquinho por baixo. A bola fica para Fagner. Fagner. Toca a bola no meio. Rodriguinho. Limpou a marcação. Tem três em cima dele. Segurou. Voltou para o meio. Fez a inversão. Não tinha ninguém. A bola foi forte demais. O Cleiton vai tentar chegar nela. Ele corre. Tudo que pode. Mas ela se perde pela linha de fundo. Tiro de meta. Está favorecendo a equipe do Deportivo Lara ali. Rodriguinho segurou a bola ali. Não conseguiu fazer nada. Parece que o Rodriguinho ainda não encontrou o espaço dele no campo. Ricardinho. Por enquanto o Rodriguinho está um pouco sumido no jogo. Quem está mais elétrico. Mais ativo na partida. É o Cleiton mesmo. Por enquanto eu acho que o... Posso dizer que é o melhor homem em campo. É o Cleiton por enquanto. Na partida entre Corinthians e Deportivo Lara. Ricardinho. Por enquanto o Cleiton é o homem que vai assumindo a responsabilidade do ataque do Corinthians. A bola está com o Deportivo Lara. Tentou sair jogando. Foi até o meio de campo. Acabou botando a bola para trás. Porque estava todo mundo marcado. O Corinthians fez pressão dentro do campo do adversário. Vai sendo trocada a bola no meio de campo ali. Vai tentando fazer o lançamento para o Hernandes. Foi interceptada. A bola voltou. Ficou no meio para o Deportivo Lara. Chega a marcação do Gabriel em cima. Aperta o Corinthians. Vai tentando sufocar ao máximo a equipe do Deportivo Lara. Que vai tocando a bola com o Chaurante. Chaurante volta a bola lá. Atrai na bola para Mendoza. Mendoza segura. Abre na esquerda para a ponte. A ponte segura. Vem a marcação em cima dele ali. Rodriguinho vai fazendo aquela cerca dele ali. Marcando a superiça no gramado. Joga a bola para frente. Conseguiu fazer um... Tentaram uma triangulação do Portivo Lara. Subiu. Encostou de cabeça. A bola se perdeu. Penalinha na lateral. Lateral favorecendo a equipe do Corinthians. A bola está com o Silicone para colocar novamente a bola em jogo. E segue jogando a equipe do Corinthians. Jogou. Fala o Michael. Já chegou a marcação em cima. O Henrique. Agora aperta também o Deportivo Lara. Henrique jogou meio na fogueira. Saiu ali. O Cássio deu um bicão para frente. Tirando o peninho de perto. A bola subiu. Chegou o Rodriguinho. Encostou de cabeça. Tentando achar do Cleiton. Antes dele. Chegou a marcação do Deportivo Lara com o Mendoza. Dominou. Olhou. Não chega ninguém na marcação do Corinthians. Então ele deixa a bola com a ponte. A ponte volta a bola para o Mendoza. Mendoza tem pernia aberta. E também tem o goleiro Salazar pedindo lá atrás. Ele volta a bola para o Salazar. Chegou que vai dar aquela pressão no Salazar. Que dá um bicão para frente. Tira a bola ali de perto. Antes de todo mundo ali conseguir chegar na bola. A bola pingou no chão. E passou entre as pernas do volante do Corinthians. E antes que ela saísse também. Chegou a marcação da equipe do Corinthians. Dominou pela esquerda. E vai tocando a bola ali com a sua equipe defensiva. A bola chega em Valbuena. Que vira para a Fagner. Fagner toca para a Gabriel. Que volta para a Fagner. Vagner toca a bola no meio para o Michael. O Michael segura. Olha lá para cima. Não tem ninguém para quem tocar. Então ele bota a bola um pouquinho mais atrás para o Sid Clayson. Ele vai avançando. Abre na esquerda. A bola para o Clayson. O homem mais perigoso até agora no jogo. Clayson dominou. Tem dois na marcação. Sempre dois. Conseguiu achar o Rodriguinho. Bateu. Virou de primeira ali. Acabou pegando fraco na bola. Ficou fácil para o Salazar. Achou muito bem o Rodriguinho. Enfiado no meio da marcação. E dominou. Virou. Bateu. Mas bateu em cima do Salazar. E sem muita força. Olha o Rodriguinho começando a aparecer aí, Rodrigo. O Rodrigo tem que gerar um pouco mais, né? Porque a função dele não é ficar parado de costas para os zagueiros. Ele tem que se movimentar para dar oportunidade para os seus companheiros que chegam de trás. Uma pequena questão. Quando o Corinthians joga contra um time que não ataca nesse esquema, nesse 4-6-0, 4-2-4-0, como vocês preferirem, é importante que um dos volantes saiam e acabe chegando ali para reforçar o toque de bola, para o Corinthians sem a mais posse de bola ofensiva. Porque o Deportivo Lara, o time venezuelano, vai rodando mais a posse de bola e o Corinthians não agride na marcação. E assim vai ficando, vai passando o tempo e o Corinthians não consegue abrir o marcador. O Corinthians agora vai jogando a bola no seu campo defensivo. O Fagner domina, joga para a balbuena, balbuena para a gente. Aí no campo defensivo, o Corinthians faz o que quer, né? Dificilmente o Deportivo Lara sobe a linha e aperta a zaga do Corinthians. Quando passa no meio de campo, que está muito povoado, aí está todo mundo, está todos os atacantes do Corinthians e meias e toda a equipe do Deportivo Lara. Fica muito difícil da equipe do Corinthians criar. E já vem provando que não consegue passar a fase por uma equipe tão defensiva quanto o Deportivo Lara. A bola chega para Romero, Romero. Enganou a marcação, passou, tem dois na marcação, jogou a bola para a Sheik no meio. Sheik dominou a bola, acabou escapando um pouquinho. O Augusto parou, marcou, falta favorecendo a equipe do Corinthians. Falta perigosa em cima do Romero. Muita reclamação da equipe do Deportivo Lara, que achou que tinha acontecido uma vantagem ali para a equipe do Corinthians. Mas o Álvaro parou e marcou falta em cima do Romero. Falta justa, falta certa, Tom? Sim, Ricardinho, foi falta em cima do Romero. O Corinthians não ia ter vantagem nessa jogada. O Emerson Sheik na área do domínio foi muito difícil para ele. A arbitragem marcou certa falta em cima do atacante paraguaio, Romero, que foi convocado para a seleção do Paraguai para os amistosos da FIFA. Mais um convocado aí da equipe do Corinthians. Fagner vai para a bola. Lançamento, cruzamento dentro da área. Balboelha caiu, pediu o feio. Não tinha luz, o juiz marcou, apenas escanteio favorecendo a equipe do Corinthians. Muita reclamação. Todo mundo reclamando ali. O Balboelha parecia que ia chegar inteiro na bola. Quando ele caiu, dá para saber se ele tropejou, se ele se jogou ou se realmente foi falta. Vamos acompanhar daqui a pouco. O Rodrigo e o Tom falam que ele está fora desse lance, porque agora, rapidamente, o Cleiton pega a bola para bater. Escanteio para dentro da área. Muita reclamação, muito empurro, empurro ali. O árbitro chega. Dá bronca em todo mundo ali. O Pernia fala bastante. Ele que já tem cartão amarelo. Ele fica em cima do Henrique. Henrique e o Balboelha tentando ser marcado pela equipe do Deportivo. Escanteio cobrado na mão do Salazar. Pegou fácil o Salazar. O Salazar tentou fazer o lançamento rápido para a equipe do Deportivo. Vai correndo muito ali o Marim. Mas a bola acabou sendo forte demais. Lateral, o que favorece a equipe do Parque São Jorge. O que vocês acharam aí desse empurro, empurra, dessa reclamação do Balboelha no ataque do Corinthians? O Ricardinho, só uma cumprimentando. O Balboelha também foi convocado. Vou passar para o Rodrigo aqui. O que você achou desse lance com o Balboelha? Lance normal. Segue o jogo. Não foi nada para o Rodrigo. E o Corinthians, então, está com três convocados dentro de campo. Poderia ser quatro. Mas o Cássio acabou sendo preterido. E ficou fora dessa última convocação antes da lista final do técnico Tite. Vai ver a bola com o Marcos. O Marcos dominou. Caiu outra falta. Ele está batendo bastante a equipe do Deportivo Lara. Caiu mais uma vez. Agora o André Uch ali acabou fazendo a falta. Já levantou o Marcos. O Corinthians cobrou rápido. O Corinthians tem pressa. Vem atacando com tudo. O Corinthians não tem tempo perdido para a equipe de Parque São Jorge. Romero tentou achar o Fagner na frente. Foi interceptado antes de despegar a bola. O Balboelha ficou com a equipe do Deportivo Lara. Que dá um bicão para frente. Quase que se desfaz da bola. A bola passa pelo Gabriel. Mas acaba pingando e ficando com o Balboelha no campo defensivo da equipe do Corinthians. O Balboelha toca para o Henrique. Quase que na linha do círculo central. Ele abre o Parcídio de Cleiton. E aqui para a Maicon. Que devolve o Parcídio de Cleiton. E fica trocando bola entre eles. Enquanto não chega a marcação. Chegou a marcação assim. Voltou o Parcídio de Cleiton. Fez troca a bola mais na frente para Cleiton. Que voltou para ajudar. Cleiton pega a bola. Começa lá atrás com o Henrique. Henrique segura. Tem Fagner aberto. Jogou a bola. Tem Balboelha. Segurou o Balboelha. Jogou mais na frente com o Rodriguinho. O Rodriguinho dominou. Abriu para o Romero. Vem a marcação em cima dele. Parou. Passou o pé em cima da bola. Procurou o Rodriguinho. Tem deu a marcação feita. A parede caiu. O árbitro marcou novamente. Outra falta. Quase que no mesmo lugar. Falta em cima do Rodriguinho. Está batendo bastante o Deportivo Lara. Está apelando ali. Para o Corinthians não conseguir chegar perto do gol. Falta perigosa. Está favorecendo o equipe do Corinthians, Tom. Falta perigosa. Pode ser a chance do primeiro gol. E abrir a partida, Ricardinho. Vamos ver. Aí nessa jogada faz falta o Jadson. O Jadson que é o... Digamos, o cara das bolas paradas do Corinthians. Mas hoje quem vai ser responsável pela coberça vai ser o Fagner. Convocado por Tite. E pelos amistosos contra a Rússia e a Alemanha. Tite que convocou o Fagner, que é o homem da bola parada. Fagner já comprou a primeira. Quase que o Balboana consegue chanela. Muita atenção dentro da área do Deportivo Lara. Fagner cobrou um pouco mais fechado. Agora saiu o Salazar. A bola sobrou. Romero dominou no peito. Arrumou de cabeça. Bateu cruzado. Bateu em cima da zaga. Escanteio para a equipe do Corinthians. Quase que o Romero consegue aprontar para cima da zaga ali. Dominou no peito. Ajeitou de cabeça. Clarion chegou chutando. Mas a bola explodiu na zaga do Deportivo Lara. Foi rápido. Foi esperto. O paraguaio da equipe do Corinthians. Escanteio cobrado. Jogou para dentro da área. Tira a equipe do Deportivo Lara de cabeça. A bola ficou para o Marcos brigar ali. O árbitro da Paramarca falta. Favorecendo a equipe do Deportivo Lara. Que tentava fazer um contra-ataque. O Marcos chegou ali. Deu aquele famoso empurrãozinho ali por trás. E acabou cometendo a falta contra a equipe do Corinthians. Quase. O Corinthians consegue chegar de novo com o Romero. Que chegou bem, né, Rodrigo? É, chegou bem mais o Romero, né? Ele chegou ali na vontade. Só que na hora do chute faltou um pouco mais de inteligência, né? Para mandar para alguém. Um problema do Corinthians na partida é que os laterais pouco sobem, né? Com esse esquema do Deportivo Lara jogar compactado. O Cidclay e o Fagner só chegam ao ataque quando a bola já está no ataque. Dificultando a saída de bola. É algo que o Fábio Carilli precisa alterar para o Corinthians ter uma atuação melhor. Deportivo Lara que vem chegando para o ataque ali. A bola saiu para a lateral no campo de ataque do Deportivo Lara. Pode ser que a bola vá para dentro da área. Pode ser uma oportunidade de chegar perto do goleiro do Cássio. A equipe do Deportivo Lara. A ponte está ali. Já cobrou a bola lá para dentro da área. Sobrou. Pegou na entrada da área de primeira. Cássio! Cássio fez uma grande defesa. O chute do Marim. Ele chegou do jeito que a bola veio. Ele bateu de primeira. Pegou bonito na bola. A bola passou entre as pernas da zaga do Corinthians. Chegou difícil para o Cássio. Que ajoelhou e colocou a bola para o escanteio. Primeiro escanteio para a equipe do Deportivo Lara. Aos 33 minutos deste primeiro tempo. Corrente a zero. Deportivo Lara também zero. E tem escanteio. Desce todo mundo. Mais um no pará. Mendoza está na área ali. Marcam na marcação. Cobrança autorizada. Subiu. Fagner deu uma encostada na bola. Mas não tirou totalmente o perigo. A bola saiu novamente para o Deportivo Lara. Dominou na entrada da área. Voltou um pouquinho mais. Tentou abrir na esquerda. A bola vai sair para a lateral. Conseguiu evitar a lateral. Mas não. O tiro de meta que favorece a equipe do Corinthians. Quase que o Deportivo Lara chega. Quase que consegue aprontar para cima do Corinthians ali. O Reyes Marim. Ricardo, eu só vou discordar um pouco de você. Acho que não foi uma grande defesa do Cássio, não. Claro que pese a bola molhada. Mas ele quase engoliu um frangaço. Neste chute do número 7 do Reyes. Ele tentou defender em dois tempos. Eu acho que ele errou o cálculo e acabou jogando a bola para a linha de fundo. Você acha que o Cássio perdeu a vaga dele na seleção? Você acha que o Neto vai ser o convocado pelo Tite na Copa? Olha, ainda teremos surpresas nessa terceira vaga de goleiro. Eu acho. Eu acho. Não sei. O Tite está testando ainda. Até porque o Neto vem atuando bem pelo Valencia. A questão é que o Cássio não está atuando bem, não. O futebol brasileiro retornou agora. Faz dois meses. Então tem que esperar um pouco mais de tempo para o goleiro corintiano pegar o seu ritmo de novo. E é isso que o Tite também tem que pensar. Os goleiros brasileiros vão estar no meio de temporada, ao contrário dos atletas que atuam na Europa. A equipe do Deportivo Lara vai ficar jogando com desaperto ali. Consegue tirar a bola para a lateral. Reclama bastante. Queria lateral. O que eu estou reclamando ali? Não é possível que a bola não tenha batido. Vamos ver depois na repetição. Mas a princípio parecia que a bola era do Deportivo Lara. Mas todo mundo reclamou. Deportivo Lara ficou meio quietinho ali. Meio que aproveitando a marcação do árbitro. E saiu jogando lateral. Saiu jogando lateral ali. Já parou falta. Favorecendo a equipe do Deportivo Lara. O Corinthians apertou bastante ali. Tentou roubar a bola. Não conseguiu tomar 100. Que tivesse falta. E o Deportivo Lara tem chance aos 35 minutos de jogar a bola mais perto da área. De pressionar um pouco mais o ataque da equipe corintiana. Cobrou curto. Chegou a marcação. Conseguiu roubar. Caiu. Pediu falta ali. O Diz não deu nada. Segue o jogo. A bola para a equipe do Deportivo Lara. Agora o Corinthians pegou. Também derrubou. Também reclama. De falta. Mas a bola está com o Andreucci. O Diz joga a bola. O Diz joga a bola para fora. Fez o fair play ali. Jogou a bola para fora para que fossem atendidos. E alguns jogadores do Corinthians estão sinalizando ali que não foi fair play não. Que ele errou o passe. Ele acha que foi um passe errado ou foi um fair play do Andreucci? Ele jogou a bola para fora para ganhar um pouco de tempo agora. E o Cleisson. A sorte é que não existe árbitro de vídeo na Libertadores. Porque se não, já estaria expulso neste momento. Bom dia. Nossa, que falta feia do Cleisson. No tornozeiro perde apoio. Aí já pegou um pouquinho pesado. Você está tão bem no jogo. Não perde a cabeça não. Senão o Corinthians também já fica complicado a situação. O Lara é o líder do grupo. Então tem que jogar mais sério. Jogar sério. E essa devolução de bola do Cleisson aí, hein? No Miguel, né? Grande Miguel. Que nem Rodrigo Caio hoje. Brincadeira isso, hein? Desde o que vem conseguindo ser um jogador bastante odiado pelos adversários aí. Com essas atitudes vai conseguir cada vez mais inimigos nas equipes adversárias. Mas a bola está novamente com o Deportivo Lara. Andreucci domina no meio. Vai tentar fazer a jogada mais aguda ali. Henrique cobriu. Mas o Cassio não saiu. Então ele tocou a bola. Balbuena. Balbuena para Fagner. Fagner dominou. Vai sair jogando a bola para o Deportivo Lara. Rodriguinho vacilou. Perdeu. Lá vem a equipe do Deportivo Lara. Chegou dois. Na marcação caiu. Pediu falta. O árbitro mandou seguir o jogo. A bola está com o Gabriel. O Gabriel jogou para o Fagner que estava apertado por dois. Perdeu a bola. Recobriu novamente o Deportivo Lara. Vai gostando do jogo a equipe do Deportivo Lara. Tentou fazer a jogada. Interceptada pelo Michael. Joga a bola para cima. Joga a bola para frente. Mas a bola continua com a ponte. A ponte domina. Segura. Em profundidade para o Marinho. Foi interceptado. A bola voltou para Andreucci. Agora o Andreucci joga para o Marinho. Marinho joga a bola mais na frente para o Hernandes. O Hernandes foi interceptado ali. Antes dele foi interceptado pelo Henrique. Henrique domina. Agora o Hernandes que rouba a bola do Henrique. Quase que na entrada da área. Caiu. Pediu falta do Henrique. O árbitro falou que não foi nada. Mas a bola ficou com a equipe do Corinthians. Filipe. Chuta para frente. A bola fica com o Rodriguinho. Dobrou no peito. Abriu na direita. A bola para o Fagner. O Fagner domina. Não tem ninguém apertando ele. Tem o campo todo ali. Para trabalhar. Para pensar no que fazer. Ele joga a bola no meio para o Michael. O Michael abre na esquerda. Boa bola para o Clayson. Dominou. Vem a marcação em cima dele. Sempre tem dois no Clayson. Segurou. Jogou em profundidade. Fidi Clay dentro da área. Vai fazer o cruzamento. Faltou perna. Pegou fraco na bola. Não conseguiu jogar a bola para o Michael. Que vinha entrando na área. Pedindo para chegar. Chutando essa bola. Olha o Fidi Clay. Não teve força. Não conseguiu arrumar a bola para o Michael. O Michael vem chegando bastante ali. Está faltando. Os jogadores de lado da equipe do Corinthians acionaram. Mas o Michael está entrando bastante na área. Aparecendo sempre como uma opção. Uma surpresa na área do adversário daqui a pouco. Eles comentam. Porque vem novamente a equipe do Corinthians. Jogou a bola para frente. Subiu ali com a ponte. Pegou muito mal na bola. A bola saiu para o lateral. O Clayson mesmo cobrou rapidamente a bola. Jogou para o Brasil e o Clayson. E para o Michael. Não tem Gabriel pedindo. Jogou a bola para o Gabriel. A marcação em cima dele. Ele tem Balbuena aberto. A bola jogou para o Balbuena. Balbuena tem Rodriguinho. E Fagner na ponta direita. Ele segurou. Jogou no meio. A bola dominou. Rodriguinho abriu ali. Não conseguiu segurar a bola. A bola ficou novamente com a equipe do Deportivo. Que saiu jogando errado. O Michael recuperou. Mas perdeu a bola para o Deportivo Lara. Que agora desce com tudo. 39 minutos do primeiro tempo. Tentou fazer a jogada. Foi interceptado pelo Gabriel. O que vocês acham aí? O Michael toda hora entrando. O Michael toda hora vindo com uma surpresa. Não está sendo acionado. Não está sendo bem aproveitado pelos jogadores de lado da equipe do Corinthians. Que vem descendo novamente. Joga a bola. Agora sim. O Michael pegou. Bateu a bola. Revalou. Escanteio para a equipe do Corinthians. Vamos, Rodrigo. É a característica do Michael, né? Sempre infiltrar na área adversária. Acho que o técnico Fábio Carilli precisa ensaiar um pouco mais. Até para que ele realmente seja esse homem surpresa. O mais popular conhecido. O Paulinho nessa equipe do Corinthians. É, o Corinthians tem que... Isso que o Michael fez chutar fora da área. O Corinthians tem que tentar também fazer mais vezes também. Já que está sendo difícil trabalhar a bola e entrar dentro da área. É contigo, Ricardinho. Aí o escanteio cobrado curto para o Romero. Foi interceptado lateral para a equipe do Corinthians. O Romero caiu, reclamou. Mas o árbitro marcou apenas lateral. Favorecendo a equipe corintiana. Fagner joga lá dentro procurando encontrar o ataque da equipe do Corinthians ali. Ainda estava o Henrique ali para cabecear. A bola acabou sendo fraca. Não chegou nele. E agora o Henrique vai voltando. O Paulinho também. Vai se recompondo. Dentro de campo corrente. A bola fica para Sheik. Sheik dominou. Vai na casa um forte de madrinha. Ele não cai. Segura a bola. Tocou a bola mais atrás. Fala Sidiclei. Sidiclei volta a bola no meio. Fala Michael. Michael segura. Tem Gabriel aberto. Ele resolve. Fala Sidiclei na esquerda. Sidiclei. Tem espaço. Pode atacar. Segura. Sheik passou na esquerda. Pedalou. Uma. Duas vezes. Puxou para o meio. Tocou. Curto ali para o Cleiton. Dominou. Dominou muito mal. Acabou perdendo a bola. E agora o contra-ataque do Deportivo Lara. Que não tem ninguém no ataque. Então tem que segurar. Tem que esperar que os jogadores desçam. Ele dá uma carenciada. Segura a bola. Olha para frente. O Hernandes ali. Não tem muito com quem jogar. Agora é obedecendo todo mundo. Mas também é obedecendo todo mundo do Corinthians. Eles voltam. A bola quase na intermediária. Volta a bola. Um pouquinho mais atrás. A bola vai ficando com o Mendonso. A Mendonso volta a bola lá. Com o goleiro Salazar. Tocou na bola de pé em pé. Sheik vai dar uma apertão ali no Mendonso. Parou. Dribou muito bem o Sheik. Correndo risco ali. A equipe do Deportivo Lara. Na hora de fazer o toque. Acabou pegando muito mal na bola. Lateral. Favorecendo a equipe do Corinthians. A equipe dona da casa. Aos 41 minutos. Quase acabando o primeiro tempo. O Corinthians 0. O Deportivo Lara também 0. Gabriel de cabeça. Isso jogava com o Cleiton. Cleiton foi tentar o domínio ali. Pediu falta. A bola saiu. O árbitro acaba marcando o lateral. favorecendo a equipe do Corinthians. Bola jogada para o Cleiton. O Cleiton domina. A bola faz um pouco demais. Chega chutando tudo ali. A zaga do Deportivo Lara. A bola fica fácil para o Wagner. Aqui no campo de defesa da equipe do Corinthians. Do lado direito da zaga do Timão. Lá vem a bola com o Gabriel. Segurou. Estava pedindo a bola no meio. Falei o Sidney Clay. Ele tocou. Recebeu de novo o Gabriel. O Michael abriu na direita agora. Invertendo o lado do campo com o Gabriel. A bola foi para o Fagner. O Fagner bota a bola para o Bambuena. A Bambuena segura. Joga para o Gabriel. O Michael aberto ali pedindo. Resolve fazer a abertura na esquerda. Achando muito bem o Cleiton. Cleiton domina. Sidney Clay já passou voando pela esquerda. Cleiton leva para o meio. Parou. Dominou. Agora o Silvio abre na esquerda. Sidney Clay tenta fazer o cruzamento. Procurando o shake. A bola foi fraca demais. O Deut subiu. Tirou. A bola. A bola subiu para a equipe do Corinthians. Abriu na direita para o Fagner. Fagner joga a bola curtinha. No meio para o Michael. Michael. Boa bola. Da direita para a Fagner. Cruzamento rasteiro. Chega a vaga. A bola voltou. Na entrada da área. Quando dominava a equipe do Corinthians. Chegou tirando a equipe do Deportivo. Para aí. A bola está no conchego. Todo mundo é um pé de ganho. Até que dá um bicão para frente. Joga o topado. E marca a falta da equipe do Corinthians. Falta favorecendo a equipe do Deportivo. Lara. 42 minutos e 30. Corinthians a zero. Deportivo. Lara. Também zero. Rodrigo Tom. Está sendo difícil passar pelas linhas de defesa do Deportivo. Lara. A equipe do Corinthians. O Cleiton tenta por um lado. O Romero. O Rodriguinho está tentando se movimentar um pouquinho mais. Mas está complicado. Faz falta um homem de referência nesse ataque corintiano. Principalmente na noite dessa quarta-feira. Não está funcionando. O Corinthians não ataca com perigo desde os 25 minutos. Naquele chute do Rodriguinho. O Sheik não apareceu praticamente no jogo. O Rodriguinho também sumido. Eu não gosto desse primeiro tempo do Corinthians. E lá vem a equipe do Corinthians pela direita. Fagner chegou rasgando. Chegou bem. Ali a marcação do Deportivo. Lara. Lateral. Favorecendo a equipe do Corinthians novamente. Pode ser que agora o Corinthians tenha uma das últimas chances do jogo. 43 minutos. 20 segundos do primeiro tempo. A bola se combina lá atrás. Valbuena. Valbuena segura para Michael. Michael tem fio de clé aberto. Sheik passa. Pede a bola no meio. O Cid clé segura. Bota a bola para Clayson. Lá na ponta esquerda que devolve a bola para Cid clé. Quando chega a marcação. Ele bota a bola mais para Michael. Michael tem Gabriel. E tem Valbuena na direita. Ele segura. Lá pra frente. O tempo é que ele toca. Ele enrola a bola para a bola. Valbuena. Valbuena tem Fagner bem aberto. Valbuena vai chegando. Tenta fazer a ligação com o Romero. Que estava centralizado. Não conseguiu. Foi interceptado. A bola voltou para ele. Abriu a bola da direita para Fagner. Fagner domina. Tenta o toque com o Rodriguinho. Foi interceptado. Andre Uch. Vai chegar antes dele. Michael sobrou para Sheik de bico. A bola explode na zaga. O escanteio favorecendo a equipe do Corinthians. O Sheik viu que não tinha muito tempo para trabalhar a bola. Deu de bico. Deu do jeito que deu. A bola acabou subindo. Se perdeu na perna de fundo. Novo escanteio para a equipe do Corinthians. Pode ser agora a chance de gol da equipe corintiana. O escanteio autorizado. Cobrança feita. A bola ia chegar do Henrique. Antes de todo mundo. Chega a zaga. Intercepta ali. Dá um bicão para frente. Tira o perigo de parte do gol do Deportivo Lara. E já é um bom contra-ataque. Gabriel vacilou. Perdeu a bola. Lá vem a equipe do Deportivo Lara. Dominou a bola ali. Vem vindo com tudo. O Reyes caiu. Pediu falta. O árbitro marcou. Apenas nada para ele. Continua. Segue o jogo. E a bola vem com o Fagner. Fagner faz a inversão. Dá a direita para a esquerda. Quase que o Gabriel apronta. Quase que o Gabriel dá. Um susto no goleiro Castro. A jogada foi complicada do Deportivo Lara. Esse contra-ataque do Gabriel até ficar mais esperto. Principalmente que agora tem a sombra no banco de reservas. Novamente a equipe do Deportivo Lara. Dá um bicão para frente. A bola caiu no peito do Bambuena. Domina. Está jogando bem. Está jogando tranquilo ali. O general da zaga corintiana. Joga a bola na esquerda. A bola vai para o Rodriguinho. O Rodriguinho domina. Olha para o lado. Vem quem tem perto dele. Vai chegando a marcação. Em cima dele. Ele resolve tocar. Toca errado. A bola fica com a equipe do Deportivo Lara. Bola de pé em pé. Então botar a bola para o Rodriguinho. Foi forte demais. Ficou com o Cidca. E dá um chutão de longe. Mas no meio do gol. Salazar ali. Defende dois tempos. Joga a bola no chão. Fica com a bola no pé. Na hora que o shake chega. Ele segura. Está a cara enroladinha. Está na dele. Está certo. Está fazendo a parte dele. Quase que consegue surpreender. chutando de longe ali. O Gabriel. Acho que pegou a bola de longe. Inesperadamente. Quase que se pende. O goleiro da equipe do Deportivo Lara. E tem que arriscar mesmo. Com o campo molhado. O Corinthians tem que tentar mais o chute de fora da área. O campo do Corinthians já é bastante molhado. Mas com essa chuva aí. A bola ficando bem molhada. Dificulta bastante o trabalho dos goleiros. Quando aponta o centro do campo. Final de primeiro tempo. Na Arena Corinthians. Corinthians 0. Deportivo Lara também 0. Ninguém inaugurou o marcador. Corinthians atacou um pouco mais. Mas não levou tanto perigo assim para o goleiro Salazar. Uma jogada perigosa. Conseguiu o Deportivo Lara. Que está só se defendendo até agora. O que vocês fariam nesse intervalo? Se vocês fossem o Carilli. Com o Rodrigo? Olha Ricardo. Para começo de conversa. Eu mudaria o sistema de jogo. Que não está funcionando nessa quarta-feira. Daria mais liberdade para os laterais avançarem. Ajudarem na saída de bola. E principalmente transformaria o Sheik. Ou colocaria o Júnior Dutra. Como homem de referência. O Corinthians está sentindo falta. De alguém que se movimente um pouco mais. No campo de ataque. Até para tentar achar um espaço. Nas costas da marcação. Porque tanto o Sheik quanto o Rodriguinho. São peças nulas nesse primeiro tempo. Tom Dias. Rodriguinho só teve aquele chutinho fraquinho. Que o Salazar defendeu. E o Sheik tentou essa de bico. As outras tentativas de jogadas. No começo de partida. Foi um Clayson que estava tentando fazer as jogadas. Mas não estava. Digamos assim. Não chegou assim com grande perigo. Ao gol. A meta do goleiro Salazar. Da equipe do Deportivo Lara. Eu concordo com o Rodrigo. Acho que o Júnior Dutra seria uma boa. Mas aí tiraria. Vamos dizer quem é que sai. No caso. Que para fazer o time abrir. As linhas. E tentar fazer as suas jogadas. Um pivô. Para fazer um dois. Para tentar. Fazer jogada de ninho de fundo. Ou tentar trabalhar a bola. Para alguém chegar de trás. E surpreender. A defesa do Deportivo Lara. Desse jeito. A defesa está. Marcando bem. Vai ser difícil. Passar pelas linhas de defesa. Da equipe venezuelana. Ricardinho. O Corinthians realmente. Veio. Encontrou muita dificuldade. Aqui para o Deportivo Lara. Está na dela. Está jogando fora de casa. Ele. Que foi. Indicado como um azarão do grupo. Principalmente para a imprensa brasileira. Que é o líder do grupo agora. Empatando. Com o Corinthians. Então. O Deportivo Lara está na dele. Conseguir encaixar um contra-ataque. Que é o que eles estão. Tentando desde o começo do jogo. Ali. Conseguir complicar bastante. A vida do Corinthians. Todo lance de estanteio. Todo lance de bola parada. Quando eles recuperam a bola. É um chutão para frente. Sempre procurando o número 7. O Reyes Marim. Que é muito rápido. Mas ele acaba pegando a bola muito isolada. Mas. Numa dessas. Ele conseguir encaixar. Como naquele vacilo que o Gabriel teve. Eles podem dar muito trabalho para o Corinthians. Concordo com vocês. Acho que o Sheik não está funcionando. Eu acho que o Sheik. Ele. Funciona bem. Nessa equipe do Corinthians. No final do jogo. Talvez com uma equipe mais cansada. Eu acho que começando. O jogo. Ainda mais em uma posição igual. Jogaria o Jadson. Ali que não pôde jogar hoje. Eu acho que é um equívoco do Carilli. Acho que não era. Essa posição. Nem isso que tinha sido pensado. Para o Sheik. Mas é o que ele está. Foi o que ele tentou hoje. Vamos ver se ele vai mudar. Eu tenho quase certeza que ele vai mudar alguma coisa. Nesse intervalo. Porque. Não é possível que ele esteja contente. Com o desempenho da equipe. Até agora. Eu sei que vocês tem placar. Para passar. Tem que fazer jogos. Ao mesmo tempo. Na rodada. Eu vou aproveitar para tomar um. Um gole de água aqui. Enquanto vocês. Fazem o intervalo. Olha. Vamos desculpar. Então para o Ricardo. Nesse intervalo. Eu só quero falar que. Ver a Isis Valverde de biquíni. Tirou minha concentração. Durante esse intervalo. Duplamente. Muita Havaianas. Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Então vamos tentar voltar aqui. Ao papo. Futebol. Antes que a gente receba algum processo. Que está de moda. Isso daí. A gente seja chamado de. Não. Mas ali. Mas. É. É. Mas tem. É uma beleza. É. Não tinha como. Não tinha como. Não tem. A gente não estava. Então vamos lá com os placares da rodada. Mas sei da Goian Rock transmitiu. Com a nação do Tom Dias. Que está aqui ao meu lado. A vitória. Do São Paulo. 3 a 0. Em cima do CRB. Com gols do Marcos Guilherme. Valdívia. E também. Do Rodrigo Caio. Hoje tem festa no play. Festa no play. Com o gol. Do zagueiro. Agora temos. Dois jogos. Três jogos. Melhor. É. Dizendo em andamento. Pela Comembol Libertadores. Não vai variar nenhum time brasileiro ganhando. Corinthians 0. Deportivo Lara 0. Partida que você acompanha aqui na Goian Rock. Com a transmissão do Ricardo Gomes. E Melec 0. Flamengo também 0. Jogo em Guayaquil. Único gol do jogo sem andamento. Atlético Nacional 1. Delphine 0. O gol foi marcado pelo Dairo Moreno. Em cobrança de pênalti. A equipe colombiana que joga com o atleta a mais em campo. Mais cedo. Vitória do Estudianto em Zela Plata. 3 a 0. Em cima do Real Garcilasso. Do Peru. E também empate por 1 a 1. Entre Bolívar e Colo Colo. Temos jogos em andamento pela Copa do Brasil. Atlético Mineiro e Figueirense vão empatando por 1 a 1. Resultado que vai garantindo o Galo na próxima fase. Porque venceu em Florianópolis por 1 a 0. O Zé Antônio abriu o marcador para o Figueira. E o Ricardo Oliveira interminável. O Ricardo Oliveira deixou tudo igual. Na Arena Pantanal. Cuiabá e Náutico empatam sem gol. Bolso resultado que vai garantindo o time pernambucano que venceu em casa por 3 a 2. Agora eu me perdi. Mas venceu por um gol de diferença. Mais cedo. Também tivemos a vitória do Inter 2 a 0 em cima do Cianorte. Inter avança de fase. Porque já havia vencido em casa por 1 a 0. Assim como o Goiás. Que empatou na cidade de Curitiba com o Coxa por 1 a 1. E havia vencido em casa por 1 a 0. Jogos em andamento pelos campeonatos estaduais. Clássico pernambucano. Esporte 2. Santa Cruz 0. Em Alagoas. Intervalo de jogo. Asa 0. CSA também 0. Campeonato cearense também intervalo. Floresta 0. Fortaleza também 0. Ainda sem gol do Gustagol. O melhor centroavante do futebol brasileiro neste início de temporada. Quem diria, hein? Meu Deus do céu, Tom Dias. Milagre do Rogério Sene. É, que Rogério Sene em estadual, para quem lembra do São Paulo no ano passado, né? Agora o São Paulo vai ganhar tudo este ano. Chegou no mata-mata, não fez nada. Não fez nada. É só a gente ver também o Fortaleza nos clássicos, né? Perdeu primeiro para o Ceará. Será que eles tinham vencido há 4 anos, né? Um jogo pelo estadual. E no outro jogo levou gol nos acréscimos. O pessoal vai me chamar de clubice, mas Rogério Sene clássico não combina. É, mas eu acho que ainda estou dando um ponto de, digamos, para ele, digamos que esse é o verdadeiro trabalho dele, né? Porque o São Paulo, acho que é muito grande para ele começar no São Paulo logo de cara, assim. Acho que o Fortaleza, eu acho um time que vai disputar a Série B, começando desde o, pega desde o começo aí um trabalho, assim, pré-temporada, pensando em quem sabe em subir, aí vamos ver que trabalho vai dar o Rogério Sene aqui pelo Fortaleza. Pelo menos está ressuscitando o Gustavo, né? A questão do Rogério Sene também é a empáfia que ele passa para quem não o conhece, né? É aquela pessoa que se acha superior aos demais. Não sei se também é a sua opinião, Tom Dias. É que depende, né? Engraçado, as vezes que eu vi os programas com o do Rogério Sene, eu vi, principalmente, com o Marcão. E sempre quando ele está com o Marcos, o ex-goleiro do Palmeiras, o ex-goleiro da Sessão Brasileira, a pentacampeã do mundo, o Rogério e o Marcos é impressionante como é uma... Acho que existe ali uma amizade, uma afinidade muito grande, né? Então até é um papo que dá muita... Que bomba, hein? É o golaço do Figueirense contra o Atlético Mineiro, o gol do Zé Antônio em cobrança de falta. E mais ou menos é isso, né? E a gente precisa... Futebol vai ser precisa de novos técnicos no mercado para ter renovação. Porque ontem mesmo, estão falando já, Burrinho, eu vi em uma outra comentária da imprensa, que se o Santos não ganhar amanhã, a aventura cai. É, futebol é muito imediatista, infelizmente. Nossa Senhora, o árbitro não deu um pênalti para o Flamengo, absurdo, no jogo do Equador. Jogar lá contra o MLEC é complicado. Mas o estágio foi ampliado ali, não está aquela caixa de pressão lá, que era difícil jogar antigamente na cidade de Guayaquil. 10 horas e 42 minutos pelo horário de Brasília. Participe aqui também da transmissão da Gwenrock e mande seu recado pelo nosso WhatsApp. Anote aí o número, é 1197999887. repetindo 11979998778. Também pelas nossas redes sociais, arroba GoiRock no Twitter e Facebook. Meu Deus do céu, arroba Rádio GoiRock no Instagram. E também pelo nosso aplicativo, por mensagem de texto ou mensagem de áudio. Acho que um dia você está percebendo que eu estou trabalhando demais. sempre quando aparece alguém de biquíni, eu acabo perdendo um pouco a noção da realidade. Eu ia até convidar ele para um futebolzinho no final de semana, eu vou deixar para a próxima. Muita vontade, né Tom? Eu achei muita vontade no pessoal. Meu Deus do céu. Falta falar de Liga dos Campeões da UEFA. Tivemos mais cedo a vitória do Bayern 3x1 em cima do Besiktas na cidade de Istambul. Com isso, o Bayern avança para as quartas de finais junto com o Barcelona, que ganhou do Chelsea por 3x0. E era curioso ver a partida com os comentários que eu vi pelo Esporte Interativo falando não, o Chelsea está fazendo uma grande partida. Não sei aonde o glorioso senhor comentarista viu a grande partida do Chelsea. Mas até gostei do lateral do Chelsea, o Marcos Alonso. Não, ele é muito bom lateral. Muito bom lateral. Gostei dele, ele indo para cima, partindo. e tentando, né? Teve um lance meio polêmico, não sei se você acompanhou. Se foi o Piquet fez algum pênalti em cima dele no segundo tempo? De cabeça, eu acho que não. Agora eu não lembro, mas eu acho que não teve pênalti, não. Sendo justo, o Chelsea fez um bom primeiro tempo, mas porque o Barcelona recorreu. Acho que essa é a realidade e não o contrário. O Chelsea encurralou o Barcelona. Muito pelo contrário. O Barcelona está sendo muito time de libertadores nessa temporada com o Balberdi, né? Faz o gol, se retrai, depois o Messi faz o segundo, faz o terceiro e aí já era. E é difícil buscar a equipe catalã. E há alguns meses falaram que os favoritos eram Paris Saint-Germain e Manchester City. Um dia, eu sempre acreditei que o Barcelona era o favorito. Qual que é a sua opinião? Eu acho que o Barcelona, Bayern, Real Madrid, Juventus, os times tradicionais para mim são... Não, fala um. Fala um, o time fica fácil, né? Não, favorito sim. Hoje, putz, o time que eu tenho mais gostado nessa temporada é o City. É o Manchester City do Guardiola. Aquele jogo contra o Chelsea, domingo, acho que dois domingos, acho que domingo passado, 900 e não sei quantos passes certos. E o Chelsea não viu a cor da bola, o Chelsea praticamente não teve reação. Os jogadores, teve 30 minutos no segundo tempo, o Paris Saint-Germain disse, não dá mais, não dá para jogar. Esse time controla o jogo de tal forma que... Uou, teve 80% de posse de bola contra 20 no momento do jogo. É que tem uma questão que o pessoal esquece, que se criou no Brasil a ilusão de que a Premier League é a Liga dos Deuses, né? Só tem os melhores times do mundo, e a gente está vendo na Liga dos Campeões há um bom tempo que não é isso daí, né? Os times estão bem abaixo. E acho que isso que o pessoal não está percebendo. Com o Guardiola, o City atingiu um nível muito superior à Premier League e está conseguindo se igualar aos grandes times da Europa. Porque se o City pegar o Bayern, eu não vejo um jogo tão fácil assim contra o Madrid, contra o Barça. Essa é a minha opinião, porque está sendo fácil jogar contra o Chelsea, contra o United, que são times que a gente sabe também que estão oscilando um pouco. Sim, sim. Na temporada. Mas se pegar um time tão grande assim, eu acho que leva pau. O Real Madrid agora... Leva pau não, né? Vai ser um jogo mais equilibrado. O Real Madrid está com foco total para a Champions. E esse meio... Eu adoro esse meio campo do Real Madrid. O Casemiro, Modric e Kroos... É... Assim... Tanto que eu acreditei na vitória do Real Madrid por causa desse meio campo. Pô, olha o meu campo do Real Madrid, compara com o meu campo do PSG. Não tem comparação. Isso que o pessoal acho que não entende. É... Tá achando que Kroos, Modric... No meu gosto, eu tiraria até o Casemiro do time. Sei que ele está jogando muita bola, mas o meio campo com Kroos, Modric, Isco e Asensio, com o Ronaldo e o Bale na frente, olha que time é esse, né? E futuramente Lewandowski, né? É, mas... Esses negócios de... Mas o Lewandowski... Especulação. Já falaram também de Card, que já estava certo. Vamos aguardar um pouco, né? É, que o Real Madrid, no meio do ano que vem, quer dizer, desse ano, pode ter certeza que não contratou nada no... Nessa janela para arrebentar na próxima. Até porque o time não vem contratando muito também na janela de inverno. Não. Tanto que eu acho que o Lucas Silva foi a principal contratação nos últimos anos. Sim, sim. É... E tem que contratar também pela questão do Benzema, né? Que já não rende mais a mesma coisa. O Ricardinho comentou do Zeca, né? A possibilidade do Fagner sair do Corinthians para algum clube para o Zeca estar vindo ou o Zeca vai jogar na lateral esquerda e vai avançar o Sid Clay e vai deixar o Sid Clay jogando mais avançado do jeito que ele jogava no Atlético Paranaense? Olha, eu acho que eles perceberam que o Sid Clay também não era grande coisa. Mas o Corinthians chegou a essa conclusão, né? É que o Sid Clay no Atlético Paranaense era ala. É, então. Eu sou sincero. Eu não gosto de lateral que atua com o pé invertido. Para mim, lateral é aquele cara que tem que chegar até a linha de fundo. E o Zeca, ele é destro. Querendo ou não, o Zeca é destro. E não me agrada esse tipo de lateral. Até se você pegar a escola corintiana de... Já vai voltar o segundo tempo de Kleber, de Silvinho, depois mais cedo o Guilherme Arana. São jogadores que entram até a linha de fundo com habilidade e o Zeca não tem essa característica, Tom. Eu ia até falar que o Júnior, o Capacete, ele era lateral... Quando iniciou foi lateral esquerdo, mas o pé dele era destro. Ah, então. Mas é outros tempos, né? Mas eu também não escolaria o Júnior. Tanto que eu colocaria ele de volante no meu time caso eu fosse mais antigo, né? Mas alguma consideração, Tom? A gente já pode passar a bola para o... Podemos passar a bola para o Ricardo dar um lançamento para ele já dominar e já partir para cima do goleiro Salazar, que ele adora o Salazar. É contigo, Ricardinho. Vai com a bola! Estamos de volta. Estamos de volta aguardando o começo do segundo tempo, registrar algumas mensagens que a gente tem recebido aqui. Tem... O Eduardo está na nossa escuta aqui. Está a Seissa, está em nada. O Batman, todo mundo ouvindo a gente mandando bastante mensagem. Boas vibrações aí, torcendo para a nossa transmissão. Tô sempre colocou tudo bem, desejando uma boa transmissão, elogiando bastante na transmissão. Sempre uma ideia muito boa, né? Com o Tom aí. Sempre a conversa acaba fluindo bastante. O Tom conhece muito do futebol internacional também. o Rodrigo adora pouco, né? Quem está acostumado a ouvir a rádio sabe o tanto que o Rodrigo gosta de futebol internacional. Futebol que muita gente costuma até nem ver, né? Que ele mesmo classifica como a parte B ali da Europa. Então, escutando aqui na Goi Rock, você acaba acompanhando e sabendo tudo o que acontece no mundo do futebol e no mundo do esporte, né? Porque a Goi Rock voltou, voltou com tudo, voltou com força, transmitindo os principais esportes olímpicos aí e indo fazer jogo em loco, indo direto do ginásio, fazendo basquete, vôlei, rugby. A Goi Rock deu um tempinho aí, estava se reestruturando, voltou com muita força para a nossa alegria aqui dos narradores, da equipe da Goi Rock, principalmente para a alegria do Rodrigo. Eu tenho certeza que estava passando aí um momento difícil, querendo que isso tudo acontecesse e aconteceu e agora a Goi Rock está com toda a força aí e todo mundo ouvindo a gente, apoiando e acreditando no nosso trabalho. Estou com saudade de você, Ricardo, bater aquele papo pessoalmente, vamos ver se a gente mata aqui, hein? Vamos marcar, vamos fazer esse programa aí que o Rodrigo comentou, estava acompanhando a sua transmissão do jogo de São Paulo. Esse debate é de quarta-feira e vamos fazer esse debate eu estou aí à disposição e querendo participar e falar cada vez mais a gente discutir, discordar, concordar às vezes, falar bastante de esporte, de futebol, que é o que a gente gosta, né? Até porque não tem muita polêmica na nossa equipe, né? Não, a nossa equipe não é polêmica, a gente é pouco saudosista, eu sou mais saudosista, eu acho, né? Eu sou mais velho, então sou mais saudosista. Mas acho que... Mas se não tem polêmica, a gente cria, não seja por isso. Daqui a pouco a gente sempre cria, principalmente, tem alguns jogadores que o Rodrigo gosta, eu gosto de outros, assim, a gente vai levando, mas geralmente a gente acaba entrando em acordo, eu, você, Ricardinho e outros membros da equipe. Passa a bola pra você, o bola rolando contigo, Ricardinho. Autorizado o começo do segundo tempo, diretamente da Arena Corinthians, a bola quem dá o pontapé inicial dessa segunda etapa é a equipe do Corinthians, que vai tocando a bola lá atrás com o Henrique, aqui na Arena Corinthians, acabou 0 a 0 o primeiro tempo, daqui a pouco vem a confirmação do Rodrigo Duton, se a equipe mexeu, se saiu alguém, se entrou alguém do Deportivo Lara, do Corinthians, ou se mudou alguma coisa apenas na formação tática do jogo ou não mudou nada e os dois técnicos estão gostando do que viram no primeiro tempo, eu duvido. E lá vem a equipe do Corinthians com o Henrique, Henrique domina a bola para a Balbuena, Balbuena segura a bola quase que na linha intermediária, passa pela linha intermediária, joga mais da gente para o Romero, Romero dominou, procurou, Rodriguinho chega a 2 na marcação, dá um bicão pra frente, a bola passa pro Gabriel, vai ficar novamente com o Henrique e é o homem mais recuado do Corinthians e está à frente da linha intermediária de campo, a bola vai mais da frente para o Michael, o Michael domina, joga curtinho ali, a bola acaba voltando para o Sidney Clay, tentou achar o Cleiton, a bola resolve e volta indo para a lateral, favorecendo a equipe do Corinthians, o Sidney Clay com a barrava, procura a shake, ele domina, volta a bola para o Cleiton, o Cleiton segura, anda pra dentro da área, toca curtinho com o Michael, o Michael tenta achar o shake e é interceptado antes que a bola chegue no atacante do Corinthians e agora segura o Deportivo Lara, merecendo com tudo, a bola veio para o Marinho, Marinho tentou jogar a bola do Deportivo Lara, caiu ali o Ramírez, reclamou da falta, ia tentar puxar o contra-ataque ali, o Hamilton parou, marcou, falta do Michael, parece que não mudou ninguém, parece que o Carilli está feliz, hein, Rodrigo Tom? É, o mesmo esquema tático e os mesmos jogadores, né, acho que só ele é o único homem que está contente com a atuação do Corinthians até o momento, Ricardo. E agora o Deportivo Lara cobre a falta, joga a bola para frente, a bola acaba não dando nada, vai voltando, vai chegando a bola no Salazar, Salazar domina, joga a bola mais, na frente, a bola volta para a esquerda, vai ficando nos pés ali do Aponte, vai tentar dar um bicão para frente, chega a marcação do Michael, entra na frente, intercepta a bola, não deixa que o Deportivo saia tranquilo, saia trocando a bola, nem que faça os lançamentos, o Corinthians volta marcando novamente no campo defensivo da equipe do Deportivo Lara. O lateral, a bola jogada para a frente, passa por todo mundo, vai ficando com o Balbana, Balbana domina, abre na direita a bola para o Pagner, Fagner segura, está sozinho naquela parte do campo, não tem ninguém perto dele, ele toca tranquilo para o Gabriel, o Gabriel domina, não vem ninguém em cima dele, ele levanta a bola mais para o Henrique, ele abre na esquerda, a bola para o Cid, e o Cleio, ele domina, chega pedindo, ele abre na esquerda para o Cleio, o Cleio vai tentar jogar entre as pernas, acaba perdendo a bola, lá vem agora o time do Deportivo Lara com o Marinho, o Marinho joga no meio, passa para receber, não consegue receber a bola do Ramires, ele deu a bola, a bola volta para a equipe do Corinthians, Cid e Cleio, domina, toca a bola para o Gabriel, o Gabriel abre na direita, para Balbuena, Balbuena segura, olha para frente, deixa a bola com o Romero, o Fagner passa correndo, passa com tudo, o Fagner pela direita, o Romero segura, volta a bola para o Gabriel, o Gabriel domina, ele viu o Fagner, agora sim a bola chegou no Fagner, na direita, vem a marcação, tirou a primeira marcação, vai chegando ali de fundo o Fagner, olha para o Fagner, cruzamento rasteiro, antes de todo mundo, chega a equipe do Deportivo Lara, toma a bola, sai do jogo ali, tome contra-ataque, agora é a hora do Deportivo Lara, tentar surpreender a equipe do Fagner, muito mal o cruzamento do Fagner, segura a bola do Deportivo Lara, vai dominando, o problema é quando ele sai, não tem ninguém ali, então ele acaba segurando pouca bola, Sheik botou, recuperou, para o Rodriguinho, passou o Sheik, na direita, recebeu, está pedindo o Marco no meio, tentou fazer o lançamento, procurando o Cleio, e só subiu o Salazar, pegou, o Marim pela esquerda, o Sheik cruzou muito mal, procurando o Cleio, São Rodrigo. Mas pelo menos o Corinthians começa a acelerar um pouco mais o jogo, o Corinthians ficou muito passivo perante a marcação adversária, nesses primeiros minutos, dá outra impressão para o seu torcedor, e compreça em bom número em Itaquera. A bola vai voltando aqui, vai novamente para o Salazar, Salazar domina, abre a bola na esquerda, procurando o Pernier, o Pernier joga a bola mais assim, para o Charancho, não tem ninguém para tocar, então ele bota a bola para o Mendoza, Mendoza dominou, vai chegando a marcação do Rodriguinho, ele joga de novo para o Pernier, Pernier segura, toca no meio, boa bola, Ramírez segurou, tem o Andreucci, que pede a bola, segura, a bola volta para o Ramírez, o Pernier abre na ponta direita, a bola para o Marim, o Marim segura, toca a bola no meio, procurando o Hernandes, a bola voltou para o Ramírez, o Ramírez abre na esquerda, lá vem a equipe do Deportivo Lá, tocando a bola de pé em pé, procurando propor alguma coisa de jogo, nesse segundo tempo, o primeiro tempo foi apenas, a equipe do Corinthians atacando, eles tiveram apenas uma chance de ataque, agora vem tocando a bola, toca a bola de pé em pé, valorizando um pouco mais a posse de bola, segura a bola, a bola volta lá para o goleiro Salazar, Salazar segura, joga na esquerda, vai sair tocando de novo a equipe do Deportivo Lá, acaba tocando mal, mas a bola resbala no pé do Mar, como sai pela linha lateral, lateral, favorecendo a equipe do Deportivo Lá, cinco minutos do segundo tempo, e tá para complementar o jogo, Arena Corinthians, Corinthians zero, Deportivo Lá, também zero, e já vem a equipe do Deportivo Lá, lateral lá para trás, tocando a bola de pé em pé, até que a bola chega de novo no Salazar, sempre que eles podem, joga a bola com o goleiro, gasta o máximo de tempo que pode, sai jogando, sai jogando bonito, tentando dar dois chapéus em cima do Cleiton, acabou perdendo a bola, o aponte, o pensaparte aí caiu, parou, falta em cima dele, fez agarça o aponte, o Cleiton conseguiu, roubar a bola, quando ia indo em direção à área, foi derrubado, falta favorecido, a equipe do Corinthians Tom, o Tom já não está aqui mais entre nós, neste momento da transmissão, mas é isso, o Corinthians tem que ser mais agressivo na marcação, para tentar roubar a aposta de bola, senão o time venezuelano vai ficar tocando, até o jogo terminar, e falta favorecendo a equipe do Corinthians, pelo lado esquerdo do seu ataque, Michael é o homem que está perto da bola, Michael é o homem da bola apagada dessa vez, cruzamento para dentro da área, cruzamento muito fácil para o goleiro, para o goleiro Salazar sair, pegar no alto, não tinha ninguém do Corinthians ali perto, para chegar de cabeça, realmente a equipe do Corinthians é uma equipe, até um pouco baixa, e sem os seus zagueiros ali, próximo para cabecear a bola, fica fácil para o goleiro Salazar, que sai jogando, a bola bate no pé do Rodriguinho, lateral para a equipe, do Deportivo Lara, lateral já cobrado, a ponte, a ponte com a lateral, volta a bola mais atrás para a Mendonça, Mendonça segura, tem que jogar a bola mais para frente, para o Marim, a bola bateu, sobrou, ficou para a equipe do Deportivo Lara novamente, Marim domina, puxa para cá, puxa para lá, não tem para quem tocar, segura a bola, volta um pouco mais, volta a bola lá atrás, a bola cai de novo com o Salazar, Salazar sai da área, pega a bola na esquerda para a Pernia, Pernia já tem o Chaurante aberto, tem que sofrer o lançamento um pouco mais da frente, cobrando o Soto, o Soto domina, bota a bola mais atrás para Andreucci, Andreucci segura, bota a bola para Souto, sobrou a bola para Ramírez no meio, Ramírez abre da direita, a bola procurando a ponte, a ponte segura, joga na ponta direita, procurando o Marim, Marim, vem descendo a equipe do Deportivo Lara, tem mais gente, tem todo de longe, o Marim chutou muito forte, por cima do gol, Cássia Pedras acompanhou, a bola se perdeu, o pênalti de fundo, tentando chegar um pouco mais do Deportivo Lara, um pouco sem perigo ainda, mas está chegando um pouco mais, Rodrigo, Opa, se não ligar o microfone, não vai ter como falar, tentou arriscar de longe, surpreendendo o Cássio, mas a bola subiu bastante, e o time Vendezio Orlando, está vendo também que o Corinthians, não está sendo nada de outro mundo, a equipe vai trocando passes, vai tendo a posse de bola, e se resolver arriscar, por que não, sair daqui de São Paulo com uma vitória. A bola está com o Gabriel, o Gabriel abre na ponta direita para Romero, Romero domina, shake pedir, acabou tocando errado nas costas do shake, dá um bicão para frente, Deportivo Lara, a bola fica com o Val Buena no campo de defesa, da equipe do Corinthians, Val Buena abre na esquerda para Sid Clayson, de Cleidomina, tem todo mundo pedindo a bola ali, a bola para Clayson, o Clayson tem sempre dois na marcação, ele passa o pé para cá, passa para lá, volta a bola para o meio, não tem ninguém para ele tocar agora, todo mundo marcado, levanta a bola mais, aparece um pouco do Gabriel, Gabriel segura, toca a bola para shake, shake tem Fagner na perda, a bola vai para ele, Fagner tem a chance de tocar para Romero, também tem o shake pedindo novamente a bola, volta para o shake, shake dentro da área, tem ali o Clayson levantando a mão, tem também o Marco, recebeu o Marco, tocou para o Rodriguinho, que chegou batendo e pegando muito mal na bola, a bola por cima do gol, o Rodriguinho saiu da sua posição de origem, foi lá para a esquerda, mais esquerda ainda do que o Clayson, recebeu a bola do Marco, dominou ali, foi batendo o ângulo, acabou pegando muito embaixo da bola, isolando a bola, mas um tiro de mais para a equipe do Deportivo Lara, Rodriguinho. É, ele não pegou bem na bola, mas já foi uma movimentação diferente, o Corinthians conseguiu achar espaço com a movimentação dos jogadores, e é continuar assim, para tentar abrir a defesa adversária, Ricardo. O Romero teve uma briga ali com a bola, não conseguiu dominar, acabou cedendo lateral para a equipe do Deportivo Lara, nove minutos no segundo tempo, o Corinthians a zero, Deportivo Lara, também zero, quem ganha essa briga aí, Romero ou bola? É sempre a bola que ganha, não tem jeito. Só rapidinho agradecer ao Tom Dias, que já se despediu, ele que ficou gentilmente até um pouco mais tarde, ele que mais cedo na rua vitória do São Paulo, em cima do CRB, aqui na Goin Rock. Obrigado, Tomo, descanso, boa viagem de volta para casa. Lá vem a equipe do Deportivo Lara pela direita, segurou, abriu a bola, na direita para o Marinho, vai chegar chutando, chega travando, chega bem o Sid Clay, e dá o arremesso de escanteio para a equipe do Deportivo Lara, o Marinho com ele não tem conversa não, chegou perto da área ali, tocou para ele, chega chutando, ele não pensou nem em enrolar a bola para a direita, do jeito que acabou vendo, ele já chegou chutando, o Sid Clay não está ali, podia levar perigo para o gol do Cássio, Rodrigo. E parece que o time venezuelano estudou o Corinthians, sabe que o lado mais frágil da defesa é o lado esquerdo, e vai apostando bastante no seu camisão número 7. Escanteio cobrado, bola curta fora da área, cruzamento, saiu muito mal o Cássio, a bola sobrou para a equipe do Deportivo Lara, outro cruzamento, passou por todo mundo, sobrou para o Marinho, dominou no peito, acabou não dominando tão bem, a bola fugiu, ele segura, vai voltando mais atrás, e o Cássio novamente saiu ali, caçando, borboleta, não achou nada fora do gol do Corinthians, quase que ele consegue complicar a equipe do Corinthians, salada, dá um picão para frente, subiu o Henrique de cabeça, ganhou a bola, ficou para o Rodriguinho, dominou no peito, ele tentou tocar para o Sheik, que não conseguiu chegar na bola, a bola ficou novamente com a equipe do Deportivo Lara, vai tocando a bola de pé em pé, vai pegando a bola agora ali na esquerda, com o Soto, o Soto segura, puxa para o meio, o Andreucci perde, ele não toca, joga a bola mais para frente, caiu, pediu falta, o Marito marcou, falta, favorecendo a equipe Deportivo Lara, o Gabriel reclama ali da falta marcada, mas parece que ele pegou, parece que foi falta para a equipe do Deportivo Lara aí, e o Cássio, hein Rodrigo? O Cássio ele dá voz para quem tanto critica, outra saída errada do gol, e é incrível como nenhum treinador de goleiro do Corinthians conseguiu corrigir esse defeito do seu arqueiro. A bola está sendo tocada ali para a equipe do Deportivo Lara, a bola está lá atrás da bola, procurando o Chaurante, Chaurante dá um bicão para frente, tentando fazer a ligação com o ataque, chega a Boboena, domina para a bola no chão, a bola toca com o Clayson, que inverteu de lado agora com o Romero, a bola volta para Boboena, ele toca mais atrás, para Henrique, Henrique abre a bola para Sid Clay, Sid Clay domina, o Marco pedindo a bola ali perto dele, ele deixa a bola para o Marco, ele dominou, olhou para frente, deixou com o Sheik, Sheik domina, faz a inversão para a Boboena, a Boboena domina, abre na direita, a bola para Fagner, Fagner segurou, Krensson está ali perto dele, jogou no meio para Rosiguinho, recebeu de volta o Fagner, segurou bem a marcação em cima dele, girou bem, abriu a bola para o Clayson, agora na direita, olhou para dentro da área, segurou, puxou, tira a marcação, tocou, curtiu para o Fagner, passou pela triangulação, recebeu o cruzamento dentro da área, chega a Marim de cabeça, tira a bola ali, para fora, Sid Clay dominou, teve a chance, arriscou de fora da área, acabou pegando embaixo demais, a bola subiu, se perdeu pela linha de fundo, tiro de meta para o Deportivo Lara, olha o Corinthians crescendo, olha a oportunidade aí Rodrigo. É, o Corinthians tem que tentar vencer a partida, porque se ficar naquela coisa de trocar passes de um lado para o outro, não vai dar certo, agora a boa jogada pelo lado direito, acabou encurralando o adversário, o azar que pegou ali no Sid Clay, que ele não pegou bem na bola, e ela saiu sem direção, segue 0x0. O Cássio está reclamando de uma dor ali, está pedindo atendimento médico, os médicos do Corinthians estão perto dele no gol, mas o árbitro não autorizou, e o Corinthians vem para o ataque, vem para o ataque pela direita, Fagner com a bola, segurou, tocou mais a frente da bola para o Gabriel, o Gabriel tem Michael aberto, tocou para o Michael no meio do campo, o Michael dominou, jogou a bola mais a frente para o Gabriel, o Gabriel joga no meio para a Sheik, Sheik segura, Michael, Sheik novamente, Sid Clay levanta, a mão perde desesperada do lado esquerdo do ataque, que o Sheik nem olhou para ele, não voltou a bola para a Fagner, Fagner tem, o Clay só aberto ali, Romero, Romero voltou para o lado direito, jogou a bola para a Fagner, Fagner, para a linha de fundo, boa bola, olha a equipe do Corinthians, Fagner faz o cruzamento, vai ficar, o Rodriguinho, a bola acabou sendo forte demais, e passando por ele, ficou para o Romero, Romero novamente para o Gabriel, o Gabriel tentou fazer uma cavadinha ali para o Romero, forte demais, longe de onde estava o Romero, quem ainda queria a bola rasteira, e agora o Cássio está sentindo ali, reclamando bastante, acho que agora, vai entrar a equipe médica aí, para cuidar do goleiro do Corinthians ali, não sei se foi naquela saída de bola, alguma coisa, está sentindo o gigante ali do gol do Corinthians, vem Rodrigo. É, o Cássio, o Corinthians sempre lembra que o goleiro reserva, ainda é o Kaique, ele que entrou bem na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, mas o Cássio é um goleiro de seleção, mas o Corinthians de novo chegou trocando passes, sempre com a passagem lateral, isso que o Corinthians não teve no primeiro tempo, e a gente já percebe como o Corinthians troca passes com velocidade, já deixa a defesa adversária um pouco mais nervosa, mas ainda falta acertar, ter um pouco mais de capricho, para conseguir a finalização, Ricardo. Eu não sei se a convocação do Tiche influenciou alguma coisa, mas o Fagner está aparecendo bastante hoje no ataque, não está sendo tanto incisivo, mas está dando bastante opção, ele está sempre chegando pela direita, fazendo alguma triangulação ali, teve um desentendimento ali do Gabriel, ali na cobrança de falta, acabou com o braço subindo, ele falou que foi sem querer, o árbitro entendeu que foi sem querer, falta a cobrada pela equipe do Corinthians, a bola veio para a Rodrigues, tentou ligar com o Sheik, foi interceptado, a bola veio com o Deportivo Lara, voltou ali a Gabriel, recuperou a bola, voltou para o Henrique, Balbuena aberta na direita, a bola vai para ele, tem Fagner impedido já, um pouco mais na frente, Balbuena segurou, quando chega a marcação, ele está acompanhando o Fagner, Fagner vem com a marcação em cima dele, tem Romero na ponta, se ocupa o Romero, segurou, Fagner impedido no meio, tocou, bela triangulação entre Romero e Fagner, Fagner tenta Romero na ponta, antes dele chegar rasgando o Chaurante, não deixa que o Romero vá para ali, Fagner pega, cobra rápido a bola para Sheik, Sheik na volta, a bola mais atrás para Fagner, Fagner tem Gabriel aberto, tocou mais atrás, começa tudo de novo, no caminho de defesa com o Henrique, Henrique domina, joga a bola rapidamente para o Michael, Michael segurou, tem Sid Clay aberto, tem também o Clayson pedindo mais, a esquerda ainda, Clayson de novo para Sid Clay, dominou, caiu, o Clayson parou, marcou, falta em cima do Clayson, mais uma falta em cima da equipe do Corinthians, falta favorecendo a equipe do Corinthians, 15 minutos do segundo tempo, 15 da etapa complementar, aqui na área da Corinthians, Corinthians zero, Deportivo Lara, também zero, mais uma falta em cima do Clayson, muita reclamação, bastante faltou do jogo, agora dos dois lados, começou batendo bastante o Deportivo Lara, agora aqui embaixo também é o Corinthians, mas dessa vez, a falta foi favorecendo a equipe do Corinthians, que daqui a pouco deve ter mudança, daqui a pouco o Rodrigo vem anunciando, novidade na equipe do Corinthians, a gente vê que já tem gente se mexendo lá no banco, e o Clayson mesmo que está olhando ali na bola, passou a bola parada, cobrou para dentro da área, tira, a equipe do Deportivo Lara, não tinha ninguém no começo da bola, sobrou para o Gabriel, quase que na linha intermediária, toca curta para Fagner, Fagner faz um orçamento na esquerda, procurando o Clayson, sozinho, dominou, vem a marca de cima dele, passou para cima da bola, chamou o Sid Clay para trabalhar, Sid Clay cruzamento, muito forte dentro da área, chega a vaga, tira, escanteio favorecendo a equipe do Corinthians, olha o Corinthians subindo, olha o Corinthians crescendo aí Rodrigo, Corinthians continua encalhando o time venezuelano, e vem Matheus Vidal, lógico seria a saída do Sheik, mas no momento o técnico Fábio Carilli, precisa colocar o Corinthians na frente, talvez ele tire um dos volantes, para ter mais um homem que trabalha a bola, pelo meio de campo, perto da área adversária, lá vai o Corinthians. Olha o escanteio cobrado, o Flubinho tira a vaga dali, a bola só para a equipe do Corinthians, tenta botar a bola para a direita, procurando o Fagner, sobe de novo a saída, lateral favorecendo a equipe do Corinthians, e tem jogador caído, dentro da área, do Deportivo Lara, ali com muita dor, agora a gente já não sabe, se começa a ser dor, se começa a ser um pouco de cera, mas, está fazendo menção ali, a câimbra, ao que parece, o jogador da equipe do Deportivo Lara, chama o médico ali, vai ficando o pé, tirou até a chuteira agora, mas realmente, deve ser uma câimbra, assustadora, hein Rodrigo? É, e é engraçado, que foram dois, que caíram ao mesmo tempo, então, o time venezuelano, já começa a sentir o Corinthians, mais presente, na sua área, e já vai gastar o tempo, tentar, ganhar esse empate, esse empate, e realmente, o técnico, Fábio Carilli, é um pouco ousado, tira o Maicon, eu não tiraria o Maicon, tiraria o Gabriel, mas, porque o Maicon, via fazendo uma boa partida, então, sai o número 8, entre o Matheus e o Vidal, vamos aguardar, se também, com isso, muda o esquema tático, da equipe, que precisa marcar um gol, para vencer a partida. Acabou fazendo aquilo, que você estava falando, não tirou o Sheik, porque ele está querendo, atacar um pouco mais, e tirou o Maicon, mas, na minha opinião, o Maicon estava fazendo, uma boa partida, aparecendo com bastante, como opção ali, não estava sendo muito acionado, pelos jogadores, mas ele estava dando, bastante opção ali, eu não sei se era o mais correto, tirar o Maicon do jogo, mas, quem sabe, agora colocando o time, mais para frente, o Sheik, vai até recuar um pouco mais, porque o Matheus Vital, vai virar praticamente, o centroavante nesse time. O que o Carelli, acho que percebeu, é que não tinha, porque continuaram, com dois volantes presos, o Maicon até chegava, na entrada, da área adversária, só que como você disse, ele não recebia, posse de bola, então, é mais fácil, você deixar um meio campista, que tem essa qualidade, de passe, meu Deus, não sei se você percebeu, aí a questão, o Maquira, acabou levando um rola, no gramado, meu Deus do céu, então, só para não perder aqui, o raciocínio, é interessante, essa alteração, deixaram mais um homem de frente, para o Corinthians, pressionar o time adversário, Ricardo. vídeo cacetada, lateral cobrado, da equipe do Corinthians, jogou para dentro da área, ele tirou, sobrou de novo, para o Fagner na direita, chega rasgando, tira a bola, de qualquer maneira, puxa o lanche ali, a bola lateral novamente, para a equipe do Corinthians, já cobrada, a bola mais para o Gabriel, o Gabriel segura, joga lá atrás, para o Cid Cleit, ele domina, deixa a bola no meio, o Matheus Vital, está bem recuada, viu, agora, daqui a pouco vai apertar na frente, recebeu no meio, tocou na direita, quase que no círculo central, a bola para o Gabriel, o Gabriel domina, abre na ponta direita, a bola procurando o Fagner, o Fagner faz o orçamento, faz na área, shake, dominou no peito, abriu, na direita, para Romero, cruzamento e dá a shake, de cabeça, goooooool, é o nome dele, do Lucas, Emerson, shake, abre o placar na área da Corinthians, Emerson, shake, inaugura o marcador, para a equipe corintiana, dominou no peito, na entrada da área, abre, para o futebol, o Corinthians tem, o futebol, correto. Boa jogada do Corinthians, a pressão, acabou surtindo efeito, cruzamento do Romero, na cabeça do Emerson, para marcar, o gol corintiano, Corinthians, em vantagem, 1 a 0, e que estrela tem o shake, hein, meu Deus do céu, mesmo velho, 39 anos, abre o marcador, deixando o Corinthians, perto, da vitória, vamos ver agora, como o Corinthians, vai se recompor aí, o Matheus e tal, já está um pouco mais atrás, ali para formar dupla de volantes, com o Gabriel, e shake, hein, meu Deus do céu, vai ter, lá, em Itaquera. O shake, que tem, com um contrato muito curto, até o meio do ano, eu acho que ele está conseguindo, prolongação de contrato aí, fazendo belos gols, e gols, importantes para a equipe do Corinthians, ele, fez um golaço agora aí, participou, da adição e da conclusão da jogada, o Corinthians vem, 1 a 0, 21 minutos, do segundo tempo, na etapa complementar, na Arena de Itaquera, Corinthians tem 1, Deportivo Lara, tem 0, e a equipe do Corinthians, vem tocando a bola de pé em pé, a bola está com o Romero, Romero abre para Rodriguinho, Rodriguinho bota a bola para Fagner, Fagner segurou, chama Gabriel para jogar, Gabriel segurou a bola, tem todo mundo pedindo ali, agora tem calma, não tem essa pressa toda aqui, que o Corinthians abre a bola, não é que ele desaparece de Kley, Kley domina, tenta achar o shake no meio ali, forte demais, o shake correu, agora o shake, ele está praticamente como um centro avante, na equipe do Corinthians, ele está o homem mais, à frente, o homem ali, o ponta de lança, realmente ali, da equipe do Corinthians, e o Matheus de Itál, veio um pouco mais atrás, na armação da equipe, corinthiana, o shake domina, volta para trás um pouco, segura a bola, tem o Romero pedindo na direita, vai a bola novamente para o Romero, Romero, vem a marcação em cima dele, vai chegando perto, da ponta da área, do lado direito, passou o pé aqui na bola, o shake pedindo atrás, ele segurou, tocou para o shake, shake tem o Gabriel, tocou a bola, para a Fagner, na entrada da área, novamente para o Romero, olhou, ameaçou o cruzamento, puxou, encarou a marcação, tentou jogar entre as pernas, ganhou, arremesso de escanteio, escanteio, favorecendo a equipe do Corinthians, escanteio, ataque do Corinthians, e o autor do gol caiu ali, será que agora é o shake, que já está fazendo aquela feira, já está querendo segurar um pouco, ou realmente, está sentindo cãibra, não está querendo segurar nada, é duro mesmo, Rodrigo. São duas informações, então, muda a equipe venezuelana, entra o número 16, o Gonçalves, lugar do número 23, Hernandes, e temos gols, pela Libertadores, na Colômbia, o Atlético Nacional faz 4 a 0, em cima do Delfim do Equador, mas em contrapartida, outro time equatoriano, está vencendo com um gol de Angulo, Emelec 1, Flamengo 0, olha o Flamengo, se complicando, outra vez mais, na fase de grupos, a Libertadores, também tem a segunda alteração, no Corinthians, entra o número 9, Júnior Dutra, não dá mais para o shake, então o número 9, Júnior Dutra, no lugar do autor, do único gol do jogo, sai o número 7, Emerson Shake, Ricardo Gomes. Escretei o cobrado, procurando já o Júnior Dutra, chega a marcação, tira a vaga da equipe do Deportivo Lara, dá um chute para frente, lateral, favorecendo a equipe do Corinthians, sendo o shake, fez a parte dele, e depois saiu, Júnior Dutra em campo, jogando mais na frente, sendo o centroavante agora, da equipe do Corinthians, já vem a equipe do Deportivo Lara, tomou a bola, vai puxando contra-ataque agora, o Deportivo Lara, não adianta mais, ficar apenas, segurando o jogo atrás, tentou fazer uma boa jogada, de infiltração, ele chega rasgando o Fagner, dá um bicão para frente, tira o perigo de parada, do gol do Corinthians, a bola vai ficando para o Mendonça, Mendonça domina, Júnior Dutra apertou, ganhou em cima dele, vem a marcação, vem Cleiton, ajudou, tocou no meio, vai Romero, saiu o goleiro, chutou em cima do goleiro, voltou para o Júnior Dutra, abriu para o Rodriguinho, tendo larga forte demais, não conseguiu dominar o Rodriguinho, mas tem escanteio a equipe do Corinthians, o Romero recebeu uma bela bola, ele o goleiro, era só jogar para dentro do gol, ele conseguiu carimbar o Sázar ali, Rodrigo. E de novo, repetindo, foi o Corinthians apertar um pouco mais, que a defesa adversária abriu as pernas, agora quase conseguiu marcar o segundo gol, na boa assistência ali do Júnior Dutra, em cima do marcador, o goleiro saiu também muito bem do gol, evitando o que seria o segundo gol corintiano, no chute do Romero, agora vai se estribuxando no chão, o Salasara. A pressão total da equipe do Corinthians, o Romero tentou jogar ali, entre as pernas do Salasara, não conseguiu acertar o espaço ali, do vão das pernas do goleiro, o goleiro cai, está pedindo uma massagem ali, está reclamando de dores, o goleiro da equipe do Deportivo Lara, e tem escanteio a equipe do Corinthians para cobrar, ainda vai recebendo o atendimento médico, o Salasara, enquanto o Corinthians está lá esperando para cobrar o escanteio, mais dentro de campo, e enquanto o goleiro não levantar, não tem jogo. 25 minutos do segundo tempo, 25 minutos, para complementar, Corinthians, 1, Shake, Deportivo Lara, 0, o Corinthians vem dando números, a este marcador até agora, 1 a 0, e o goleiro ali, Deportivo Lara, vai estar sentindo muita dor, agora que ele vai começar, a levantar, agora que ele vai começar, a tentar, voltar para dentro do campo, você é o nosso convidado, para participar da, transmissão da GoiRock, você pode mandar, WhatsApp, participar das nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, é só adicionar aí, mandar o seu recado, que a gente lê, no ar, ao vivo aqui, você participa, você faz junto com a gente, a transmissão, aqui na GoiRock, finalmente o Salasara levanta, esse que eu tenho cobrado, bola para dentro da área, saiu o Salasara, para lá no alto, para sair cobrado, já pegou a bola, vai para a delegação, rapidamente, aqui pela direita, jogou muito, tomou a bola, caiu no pé do Crença, ali, opa, parou ali, o Júnior Dutra, parece que deve ter tentado retardar, a recolocação, da bola em jogo, pelo Salasara, isso mesmo, a bola acabou até batendo, no pé do Júnior Dutra, e ele tomou o cartão amarelo, é isso Rodrigo? Exatamente, cartão amarelo, para o número 9 do Corinthians, Júnior Dutra, que entrou a poucos instantes, e temos gol, pela Copa do Brasil, o Figueirense, faz o segundo gol, no Horto, 2 a 1 em cima, do Atlético Mineiro, que está sendo eliminado, com este resultado. É este gol, é, esse gol, não, este jogo, que, tanto o Figueirense, quanto até o time do, Atlético Mineiro, iriam odiar, devido a morte, do Bebeto de Freitas, mas já estava muito em cima, já tinha sido tudo vendido, e também, a questão da televisão, o Atlético Mineiro, vem perdendo, para o Figueirense, e lá vem a equipe do Corinthians, Júnior Dutra, na entrada da área, recebeu, caiu, pediu falta, o Juiz mandou continuar, conseguiu sair jogando, e saiu jogando muito, a equipe do Deportivo Lara, sem dar chances para a equipe, do Corinthians, sem dar uma oportunidade de gol, e lá vem, lá o Júnior Dutra, dominou lá, na entrada da área, mas ele acabou sendo, teve a mão nas costas ali, mas não foi nada, que o Juiz fosse marcar, pênalti, favorecendo, a equipe do Corinthians, e tem o pós-de-bola novamente, agora novamente procurando o Júnior Dutra, procurando a sua referência no ataque, ele que entrou agora, para ser o centroavante, principal dessa equipe, e a bola bateu, ele resvalou, lateral, favorecendo a equipe do Corinthians, o Pagnes já está lá, o Corinthians é todo ataque, o Pagnes fez o gol, não recuou, o Pagnes quer mais, o Pagnes vem tentando, subir na partida, o Pagnes virou, passei de Kley, nela jogada, de peito, tentando achar o Klayson ali, Klayson brigou, dominou no alto ali, vem dois na marcação, ele bota a bola mais atrás, procurando o Gabriel, o Gabriel segura, bota a bola para a Klayson, o Klayson domina, olha para frente, não tem muito para quem tocar, tem o Patrôs pedindo do lado dele, ele ainda não sabe, para quem ele joga essa bola, voltou mais atrás, a bola volta para Henrique, Henrique segura, abre com o Balbuena, Balbuena joga na ponta, direita para a Fagner, Fagner segurou, no resulta, para a Fagner, recebeu ali, Romero tocou para a Fagner, Fagner faz o cuidamento, ali acabou sendo forte demais, o domínio, ficou fácil para o, ele ia sair jogando a bola, com o time ali, acabou não conseguindo, o Chuarante, puxar um contra-ataque, foi interceptado, no lateral, aqui na Arena Corinthians, o Corinthians está tentando fazer, o seu segundo gol, Deportivo Lara corre atrás do gol de empate, 28 minutos do segundo tempo, Corinthians um shake, Deportivo Lara, zero, e lá vem aqui para o Deportivo Lara, puxar a bola para ele, para ele de campo, caiu, pediu falta, falta do Gabriel, em cima do Ramírez, o número 10, o pensador do time, acabou caindo, pedindo falta, Gabriel retramou, mas o juiz já marca, marcou a volta, a bola volta para Andreucci, Andreucci domina, volta a bola mais atrás, para Mendonça, Mendonça tenta fazer ligação, com o apote, ele foi bem interceptado, lá vem o Cleiton, correndo muito, pela esquerda, vai em profundidade, vem a marcação em cima dele, já desceu o Matheus Vital, tem o Júnior Dutra dentro da área, pedalou, levou para o meio, vai arriscar o chute, chega o Andreucci, tira a bola, cai ali, o Cleiton pede falta, o juiz parou, marcou, falta do Corinthians, em cima do Deportivo Lara, segurou demais, está segurando muito a bola, ele já acaba atrasando um pouco, o ataque, no Corinthians na minha opinião, qual é a sua Rodrigo? É que ele é muito rápido o Cleiton, então ele coloca a bola na frente, e os companheiros, não o acompanham na velocidade, mas também concordo, ele segura bastante, Corinthians que tem que ser um pouco mais inteligente, segurar um pouco mais a bola, até porque vence por 1 a 0, e o time venezuelano parte para cima. E lá vem o Marinho, pela ponta direita, dominou, cortou a parede da área, bateu! pegou embaixo demais, a bola acabou passando, por cima do gol do goleiro Cássio, se perdendo pela linha de fundo, tiro de meta, favorecendo a equipe do Corinthians, e vai ter mexida, vai entrar gente aí, a equipe do Deportivo Lara, vai se movimentando, a equipe visitante, aos 30 minutos, do segundo tempo, aqui na Arena Corinthians, quem entra é, e quem sai, Rodrigo Tonhato. entra o número 17, Valderrey, sai o número 24, Soto, então Valderrey, ou Valderrey, como você preferir, até para dar um pouco mais de movimentação, Soto sumindo na partida até o momento. Mexendo a equipe do Deportivo Lara ali, a bola da equipe do Corinthians, saiu jogando o Cássio ali, mas antes que a bola entrasse em jogo, porque a bola tem que sair da grande área, o Fagner pegou a bola, então o árbitro mandou voltar, e o Cássio vai novamente cobrar, tiro de meta, agora um chutão para frente, subiu o Junior Dutra no alto, conseguiu ganhar a bola de cabeça, a bola ficou com o Fagner, ele ajeitou novamente para o Junior Dutra, tentou fazer o corte, foi interceptado, a bola ficou para o Rodriguinho, dominou, abriu na esquerda, para o Cássio, vai pensar na área, já está dentro da área, já marcação em cima dele, cortou para o meio, vai bater, antes que ele conseguisse bater, depois interceptado, a bola fica com o Marinho, Marinho faz o lançamento, para frente, olha aqui para o Deportivo Lara aí, tentando ter a sua oportunidade no ataque, mas foi bem, o Balbuena interceptou, conseguiu pegar a bola, jogou para o Cássio, o cara se devolve para o Balbuena, o Balbuena já tem a ajuda do Cidclia ali, mas ele prefere dar um bicão para frente, tirar o perigo de perto, boa a bola do Clayson, de calcanhar, para o Rodriguinho, dominou o Junior Dutra no meio, Clayson perto dele, olhou para a valendária, meu gol em profundidade, olha lá, interceptou, a bola vai entrando, boa! Gol! Vai do... A bola tentou... O amor... A bola pegou... O Corinthians... Dois... De novo, o Corinthians atuando com velocidade para o lado esquerdo, agora o Pernia teve uma infelicidade gigantesca, cruzamento do Rodriguinho, o Pernia tentou cortar, e tirou o goleiro da jogada, mandando direto para o fundo das suas próprias redes, Corinthians 2x0, agora a vitória tranquila em Itaquera, gols do Sheik, e agora vamos ver se a arbitragem vai dar o gol contra realmente, para o Pernia, ou se vai dar o gol para o Rodriguinho, e temos outro gol na noite dessa quarta-feira, o Flamengo empata com o Emelec, jogo em Guayaquil, Emelec 1, Flamengo também, um gol do garoto Vinícius Júnior. É o Flamengo que precisa dessa vitória, teve um empate em casa, contra a equipe do River Plate, e parece que vai ter outra substituição no Corinthians, acho que não vai dar, no goleiro Castro, daqui a pouco o Rodrigu vem falando, mas pelo que a gente está vendo aqui, o Kaique vai entrar na equipe, ele vacilou de novo a equipe do Deportivo Lara, ganhou o Crenson, jogou, vai chegar perto da área, caiu, pediu falta, o Luiz mandou continuar, chegou o Crenson na marcação, está ali também o Matheus Vital, apertando o Luiz, balão, marcou, volta, está favorecendo a equipe do Deportivo Lara, e aquilo que você falou aí, Rodrigo, se apertar, eles entregam, todas as vezes em Coríntios, aperta bastante a marcação, acaba conseguindo ganhar a posse de bola, e chegar com muito perigo na área adversária, quase que o Júnior Dutra consegue uma bela oportunidade de gol agora para a equipe do Corinthians. De novo em cima da ponta, ele está jogando errado o lateral direito, e o time venezuelano correu bastante, se esforçou bem, fez uma boa atuação, só que eles estão sentindo talvez a chuva, e já estão bem cansados, o Corinthians pode aproveitar para construir um saldo de gols, até porque é uma chave complicada também com milionários da Colômbia e o Independiente da Argentina. A equipe do Corinthians vem para o ataque, o Corinthians não fica na defesa, o Corinthians continua com a mesma postura desde o começo do jogo, e muito mais desde o começo do segundo tempo, apertando bastante a equipe do Deportivo Lara, que parece que cansou um pouco também, 34, quase 35 do segundo tempo, vamos fazer tocar a bola de pé em pé, o Deportivo Lara vai se perder pela linha lateral, chega o perdinho, dá um chutão para frente, não deixa que a bola saia, a bola fica nos pés da equipe do Corinthians com o Gabriel, o Gabriel volta a bola para o Henrique, Henrique olha para o Cássio, segurou, chegou a marcação e acabou a bola mais para o Cássio, o Cássio domina, tem o Balboena aberto, ele joga a Balboena, o Cássio chutou e acusou ali a dona, está sentindo o gol do Corinthians, está jogando no sacrifício, enquanto o Kaique está aquecendo, acho que não vai dar para o Cássio, o Cássio realmente está sentindo muita dor, já vem a equipe do Deportivo Lara, vacilou o Corinthians, perdeu a bola, recuperou o Gabriel, jogou para o Sidcrey, Sidcrey dominou, tomou uma tanda para jogar, Matheus dominou, foi fazer uma graça, passar o pé em cima da bola, ele acabou, encostando na bola e perdeu a bola para a equipe do Deportivo Lara, que toca a bola no meio de campo, bola de pé em pé, Ramírez segurou, chamou a marcação, vem dois, vem três, cimadreira, ele volta a bola mais atrás para Andreucci, Andreucci abre na esquerda a bola para o Charante, Charante segura, tem Andreucci aberto, ele joga a bola para o Ramírez, tocou bal, tocou na fogueira, o Ramírez voltou, ganhou, segurou a bola, vai jogar na direita, jogou a bola para o Marinho, Marinho segura, Ramírez pedindo, ele volta mais atrás para Andreucci, Andreucci segura a bola, pode tocar na frente, pode sair jogando, ele volta a bola mais atrás ainda, chamando para participar o Andréucci do jogo, ele joga a bola para o Ramírez, o jogo vai ficando parado ali no meio de campo, até que chega Junior Dutra, recupera a bola Junior Dutra, ele parou, marcou, falta agora favorecendo a equipe do Corinthians, cobra rapidamente Junior Dutra, joga a bola para Rodriguinho, Rodriguinho segurou, volta a bola mais atrás para Fagner, Fagner novamente para Rodriguinho, Rodriguinho para Fagner, Fagner para Rodriguinho, Rodriguinho segura a bola, joga para Gabriel, Gabriel segura, joga a bola mais atrás para Henrique, Henrique dominou, abriu o batido de Cleiton, deixa a bola com o Marcelo Dutra, o Marcelo Dutra, joga mais na frente para Cleiton, Cleiton seguroso, volta a bola para o Marcelo Dutra, o Marcelo Dutra para Cleiton, o Marcelo Dutra para Cleiton, o Marcelo Dutra para Cleiton, vai tocando a bola ali, fazendo uma troca de passe entre eles, colocando meio aqui no bobo, gastando um pouco de tempo, 36 minutos na etapa complementar, Corinthians 2, Desportivo Lara 0, aqui na Arena Corinthians, o Corinthians está conseguindo uma bela vitória na segunda rodada da Libertadores da América, agora tentou sair correndo ali com velocidade, o Fagner foi derrubado, e vai pintar cartão amarelo para o Andreucci, que deu um carrinho ali, falta para cartão mesmo, Rodrigo? É, ele acabou interrompendo o contra-ataque, mas também o tanto que ele já bateu nos jogadores do Corinthians, já merecia receber o seu amarelinho, o número 15, Andreucci. A bola sobrou, o Fagner pegou de fora da hora, bateu, bateu o roubo, o goleiro ali caiu, Júnior Dutra reclamando que foi empurrado, a bola está molhada, o Fagner arriscou, a bola pingou ainda na frente do goleiro, quase, quase que o Corinthians consegue uma bela oportunidade, o goleiro bateu roupa, estava chegando o Júnior Dutra, reclamou de empurrão, mas a bola está bem aqui na frente com a equipe do Desportivo Lara, dominou, tocou de pé em pé, chega a bombonha rasgando ali, tira a bola, a bola sobrou, bateu, isolou. se erra, do jeito que chegou a bola ali, ele chegou batendo de primeira, pegou muito embaixo, a bola foi muito por cima, tiro de meta favorecendo a equipe do Corinthians, tiro de meta favorecendo o goleiro Cássio, que está reclamando ali de muita dor, mas a substituição por enquanto parece que é só o Desportivo Lara, né Rodrigo? Exatamente, entra o número 8, Cardoso, sai o número 7, Reis, o Reis, o principal nome da equipe venezuelana nessa partida, agora vai descansar, até porque eu acho que o técnico já reconheceu a derrota, Corinthians 2 a 0 em Itaquera, Ricardo Gomes. Saiu, Reis, Reis, Marim, né, vinha jogando bastante, foi quem mais arriscou para, contra o gol do goleiro Cássio, mas agora ele saiu, agora vai descansar um pouco e dar uma nova chance aí, de um fôlego novo nesses últimos minutos da equipe do Desportivo Lara. O Cássio parece que está sentindo dor, mas acho que ele não quer sair, acho que está suportando a dor ali, continua dentro de campo, não vai ser, dessa vez, que vai ser substituído o gol do Cássio. Lateral, a ponte, tocou, a bola, tocou o passo ali, a bola foi de novo para o equipe do Corinthians, a bola volta para Henrique, a gente segurou, dá um bicão para frente, tira o perigo de perto do gol ali, joga para frente, Júnior Dutra subiu, perdeu a bola, volta de cabeça, a criança tentou ganhar lá embaixo, recebeu ali, a ponte, segurou, tentou fazer uma graça, puxou a bola em cima do Matheus Vittal, Matheus caiu em cima dele, do árbitro, já vem a equipe do Corinthians, Clayson, dominou, tem Júnior Dutra aberto pedindo, pode tocar para o Júnior Dutra, pode tocar para o Clayson, o Clayson agora vai fazer o fair play ali, joga a bola para fora, porque o aponte está caindo no chão, pedindo falta, ele não deu, mas ele está com muita dor ali, e vai ser assistido pelo médico, e temos gol na rodada, né Rodrigo? Temos gol, não tenho essa informação por enquanto não, Ricardo Gomes, eu vou aproveitar para passar os próximos jogos, os dois times, o time venezuelano, que enfrenta o Estudiantes no próximo sábado, fora de casa, o Estudiantes e Caracas, enquanto o Corinthians, finalmente hoje foi definido o próximo, o próximo não, eu já sabia que enfrentaram o Bragantino em duas partidas, pelas quartas de finais do Campeonato Paulista, mas vai jogar o jogo de ida, agora no domingo, às quatro da tarde, após toda a chiadeira do presidente do Palmeiras, ele conseguiu empurrar o jogo da sua equipe para a televisão, com isso, o Corinthians vai atuar o jogo de domingo, às quatro da tarde, o jogo de volta será na próxima quinta-feira, às oito da noite, em Itaquera, e o gol foi do Flamengo, o Flamengo, o Flamengo Júnior, né? Isso, Flamengo 2x1, Flamengo de virada, vai constando a sua primeira vitória na Libertadores. O Corinthians vem a bola com o Malbuena, Malbuena está sendo apertado, ele joga com o Sid Clay, Sid Clay domina, segura a bola ali, vai a marcação em cima, ele consegue sair bem, joga a bola para o Matheus, o Vital chega a marcação, chuta a bola para fora, lateral, favorecendo a equipe do Corinthians, 39, quase 40, 40 minutos da etapa complementar, Corinthians 2, shake, talvez o de Riguinho, talvez o de Perdi a contra, mas o Corinthians tem 2, o Deportivo Lara, apenas, nada. E lá vem a equipe do Corinthians, lateral, joga a bola para a frente, a bola vai para o Júnior Dutra, obrigada, acaba não ganhando, o árbitro parou, marca o falta, toda a bola que o Júnior Dutra vai ali, o árbitro marca a falta, ele sempre faz uma carga no seu marcador, e o árbitro para o jogo, o Júnior Dutra está ficando nervoso com isso, mas está fazendo carga toda vez, tem que ser parado. E lá vem o Matheus Vital, conseguiu recuperar, muito boa a bola, o Júnior Dutra passou, o Cris estava chegando, se recuperou muito bem ali, o Cardoso ali, tirou a bola, lateral novamente, para a equipe do Corinthians, mais um lateral, favorecendo a equipe brasileira. Jogaram a bola para trás, Cedeclês dominou, jogou no meio, a bola para o Gabriel, o Gabriel segura, abre na ponta direita, a bola para o Romero, Romero segurou, tem o Marcos, tem o Gabriel pedindo, ele resolve fazer a inversão, procura no Clayson, boa a bola, Clayson, nessa zona da área, dominou, vai ganhar a marcação, fez o encudamento, procurando o Júnior Dutra subiu, passa, a marcação de Mendoza ali, tirou a bola, a bola voltou para o Corinthians, deu um chutão para frente, a bola ficou para o Salazar, que dominou no peito, e apesar de estar perdendo de 1 a 0, não tem pressa nenhuma, o goleiro do Deportivo Lara, segurou a bola, agora ele pegou com a mão, saiu jogando com o seu zagueiro ali, pela direita, foi a bola para o Chavante, o Chavante segurou a bola, a equipe do Corinthians também não faz essa pressão toda, tem movimentação no dono do Corinthians, vamos ter novidade daqui a pouco, 41 minutos e 30, últimos minutos para o Corinthians, o Corinthians vai vencer por 2 a 0, a equipe do Deportivo Lara, segunda rodada da Saça Libertadores da América, vai apertando o Júnior Dutra, vai tentando ganhar a bola ali, dá um picão para frente, a bola fica com o Balbuena, a Balbuena domina, a bola para o Gabriel, o Gabriel não consegue segurar a bola, perdeu a bola, vem a equipe do Deportivo Lara, contra-ataque, tem o Ramírez pedindo ali na frente, ele segurou, não tocou, errado demais a bola para o Cleiton, ele já não conseguiu eliminar, Ambeut tomou a bola, jogou a bola mais atrás para a Ponte, a Ponte segurou, vai tocar a bola de pé em pé, Ramírez segurou, ali não conseguiu superar a bola, a bola foi na Matanzo e tal, Matanzo e tal dominou, tentou achar o Cleiton, mas a bola ficou fácil para a equipe do Deportivo Lara, chegou o Perni ali, dominou, jogou a bola mais atrás, subiu, o goleiro deu um picão para frente, e a bola ficou com o Sid Cleiton de cabecinha, ele dominou, a bola caiu novamente nos pés do Deportivo Lara, agora é só o ataque, vai tentando diminuir a desvantagem, a equipe do Deportivo Lara, André Uzi, Cato, tentou jogar a bola no meio ali, foi interceptado, a bola ficou com o Matanzo e tal, passou por um, passou por dois, tocou a bola mais atrás para o Romero, o Romero dominou, não tem ninguém perto dele, vai encarar a marcação, tirou o primeiro, caiu, falta em cima do Paraguaio, falta favorecendo a equipe do Corinthians, e vai ter substituição, sobe a placa ali, daqui a pouco a gente vai ver quem vai sair, o Rodrigo vai confirmar para a gente, quem entra e quem sai, na equipe do Corinthians, Rodrigo Tonhato, E vai sair o número 25, Clayson, começou bem a partida, mas não conseguiu manter o mesmo ritmo, e entra ele, o garoto Pedrinho, número 18, vai colocar velocidade, mas já estamos no finalzinho, não vai colocar tanta velocidade em cima da defesa adversária, vai apenas ganhar a sua experiência em uma Comembol Libertadores. O jovem Pedrinho é a novidade na equipe do Corinthians, 43 minutos e 15 segundos, desde que segundo tempo, Corinthians 2, Deportivo Lara, apenas nada. E lá vem a equipe do Corinthians, segurou a bola ali, o Nuduta vai gastando tempo, tem o Gabriel pedindo, ele toca a bola mais no meio para o Gabriel, o Gabriel segura a bola, joga a bola para o Matheus Vital, Matheus joga a bola na esquerda, agora com o Pedrinho, primeira participação dele, passou o pé em cima da bola, pediu ali o Romero, tentou fazer uma tabelinha, sobrou para ele de novo, o Pedrinho tentou fazer o cruzamento, foi interceptado ali, a bola bateu e voltou, não saiu, deu um efeito com a bola ali, a bola ficou com o time do Corinthians, segurou, tocou mais atrás, a bola com o Gabriel, vai ter a chance, jogou dentro da área, subiu, tira a saga do Deportivo Lara, subiu o Mendoza de cabeça, conseguiu ganhar a bola no alto, o Nuduta não encontrou a bola, não conseguiu chegar para, causar perigo para o gol do Salazar, a bola é essa novamente com o Corinthians, o Rodriguinho toca a bola com o Gabriel, o Gabriel domina, joga a bola para o Matheus Vital, o Matheus Vital tem Sid Clay, tem o Gabriel perto dele, ele bota a bola para o Rodriguinho, o Rodriguinho olha para um lado, olha para o outro, Pagner levanta as mãos, perde a bola, e o Corinthians vai gastando tempo, o Gabriel segura a bola, tem mais aberto o Sid Clay, o Sid Clay recebe a bola, pede e recebe, finge que vai juntar, engana ali a marcação, volta a bola, mas o Gabriel vai gastando tempo, 44 e 25, quase 45, quase acabando o tempo regulamentar, aqui na Arena Corinthians, Corinthians 2, Deportivo Lara 0, boa jogada do Corinthians, pela direita, fez o cruzamento, o Raceronde, foi interceptada, bela jogada do menino ali, pela direita, passou bem o pé acima da bola, tentou achar o centroavante, tentou achar o Júnior Dutra, foi interceptado, o árbitro parou, marcou alguma irregularidade ali, falta favorecendo a equipe do Deportivo Lara, o árbitro não gosta do jeito que o Júnior Dutra joga, o Júnior Dutra chega para disputar uma bola, ele marca a falta, né Rodrigo? É, até porque ele vai no corpo do adversário, isso seria mais uma arbitragem brasileira, mas nem parece jogo de Libertadores, e vale ressaltar o Pedrinho, não está sentindo pressão de Libertadores, agora fez bela jogada, não deu resultado no final, mas personalidade do garoto. E subiu a placa, mais três minutos de jogo, para acabar o confronto, entre o corredor e o Deportivo Lara, pela segunda rodada da taça, como é bom, Libertadores, aqui vamos passando do 45, 45 e 35 do segundo tempo, Henrique, joga pela Bocuena, chega a marcação do Deportivo Lara, apertando ali em cima, dá um bicão para frente, a bola cai no pé do Júnior Dutra, do Minas, joga a bola para o Matheus e tal, tem Romero aberto, ele parou, jogou no meio a bola para Gabriel, Gabriel segurou, tem Rodriguinho aberto, tem Pedrinho pedido também, joga mais uma bola para Fagner, Fagner tem Pedrinho bem aberto, Rodriguinho no meio, e joga a bola para Pedrinho, Pedrinho segurou, passou, pedalou, uma, duas, três, quatro, cinco pedaladas, tocou para Fagner, na direita, cruzamento dentro da área, subiu meio-mei doza de cabeça, a bola vai ficar de novo ali, depois de ir lá, cabecei a bola para a bola, a bola para Gabriel, Gabriel domina, abre para Sid Krey, volta tudo atrás, começa a bola com Henrique, Henrique de novo para Gabriel, Gabriel dominou a bola, tem Sid Krey aberto, pode colocar para Sid Krey, vai gastando tempo a equipe corinthiana, vai gastando tempo a equipe alvinegra na arena do Corinthians, a bola vai para Fagner, Fagner segurou o Pedrinho, Pedrinho tentando vir para Fagner, Fagner já tinha passado a bola, ficou para Andre Uch, a bola disputou a bola com o Rodriguinho ali, pé alto, os dois chegaram soltando, o árbitro acabou marcando falta, está favorecendo a equipe do Corinthians, falta do Andre Uch em cima do Corinthians, 46 e 35, vamos chegando aos instantes finais dessa partida, aconteceu mais ou menos do que você esperava, o jogo foi muito abaixo, o jogo foi muito bom, como você classifica esse jogo, Rodrigo Tonhato? Olha, eu gostei bastante do segundo tempo do Corinthians, a equipe venezuelana surpreendeu no primeiro tempo, soube se fechar muito bem, saiu no contra-ataque, gastou a posse de bola, deixou o Corinthians, tentou enervar o time do Corinthians, que no primeiro tempo pouco fez para abrir o marcador, no segundo não, já foi mais agressivo, já partiu para cima do adversário, principalmente pelo lado direito, com as ultrapassagens do Fagner, acabou subindo bastante, e foi assim que surgiu o primeiro gol, o Sheik, Fagner, Romero, cruzamento para o Sheik, desviar de cabeça para o fundo das redes, Sheik até então desaparecido na partida, mostrando toda a sua estrela, aí desmontou todo o sistema defensivo da equipe venezuelana, e o Corinthians matou, em um contra-ataque pelo lado esquerdo, roubada de bola, Rodriguinho foi avançando, cruzou, e o Perninha mandou contra as próprias redes, vitória justa corintiana, vencendo pela primeira vez na Libertadores, Ricardo Gomes. E também a equipe do Corinthians sobrou, Romero de fora da área, saiu bem, Salazar no alto, ali espalmou, escanteio para a equipe do Corinthians, ó, o bolo do escanteio, já cobrado, escanteio rápido, bom chute do Romero ali no finalzinho, foi a última chance da equipe do Corinthians, quando aponta no centro do campo, e encerra a partida, o árbitro, Corinthians, aqui na Arena Corinthians, o Corinthians consegue manter a sua vitória no finalzinho, por 2 a 0 em cima do Deportivo Lara, teve um pouco no começo, conseguiu reagir bem, o Sheik foi, fez o seu gol, depois sentiu, pediu para sair, no cruzamento do Rodriguinho, a bola acabou batendo no zagueiro do Perninha, morrendo dentro do gol, dando assim números finais para a partida de hoje, o Corinthians fez 1, 2, o Deportivo Lara não fez nada, final de partida, Rodrigo Penhado. Final de partida, era esperado o favoritismo corintiano, que acabou sendo confirmado com estes dois gols, no segundo tempo, o Corinthians que assume provisoriamente, a liderança do grupo 7 da Comembol Libertadores, tem 4 pontos, um a mais que o Deportivo Lara, mas ele ainda pode ser alcançado pelo Milionários, que amanhã visita o Independiente, às 9h30 da noite, jogo que vai acontecer na Argentina, a Goi Rock vai transmitir neste horário a Vá e Fluminense, mas obviamente que o ouvinte vai ficar ligado, vai saber tudo sobre o duelo da chave corintiana, que festeja a sua primeira vitória na competição em Itaquera, Corinthians com o Vicente neste segundo tempo, e agora é descansar, jogo pesado, muita chuva, porque no domingo já começa a decidir uma vaga na semifinal do Campeonato Paulista, Ricardo Gomes. Um bom resultado para a equipe do Corinthians, que assume temporariamente, talvez, a liderança do seu grupo, o grupo 7 da Libertadores, ele com 4 pontos, seguido pelo Deportivo Lara com 3, o Milionários tem 1, Independiente tem 0, o Milionários pode alcançar no Corinthians, dependendo do saúdo de gol, tomar a liderança, ficar junto ali com o Corinthians, ou, dependendo do resultado, o Corinthians permanece essa segunda rodada como líder do seu grupo, foi um bom jogo, o Corinthians sofreu um pouco no começo, muito defensivo, o Deportivo Lara voltou, o Corinthians mais aberto, voltou mais incisivo, achou ali os seus gols, na medida que foi trabalhando a sua posse de bola, um bom jogo para a equipe do Corinthians, um bom jogo também para o Deportivo Lara, também jogou bem, na verdade, também não tem como marcar 90 minutos, o Deportivo Lara atacou muito pouco, mas essa parte defensiva foi bem feita, foi infeliz do gol contra do Pernia, mas sai derrotado por 2x0, jogando aqui no Brasil, a vitória do Corinthians. Eu vou me despedindo de vocês aqui da GoiHockey, vou me despedindo do Rodrigo, agradecendo mais uma vez a oportunidade de transmitir o jogo aqui para a GoiHockey e para vocês que acompanham a gente, muito obrigado, fiquem sempre ligados, GoiHockey, atitude no seu ouvido, da minha parte, tchau. Tchau. Tchau.